E olha, tem mais coisas, tem Corrêa que fez também, tem o que fiz, tem Orlando, mas eu só vou mandar hoje é terça, daqui até sexta-feira eu encaminho para a Ribele. O negócio está apertado, viu, Dura? É, imagina. Está igual a você, não está fácil não. Não está fácil não. Se para mim está, imagina para vocês, para cima e para baixo. Não é brincadeira. Mas vamos lá. A gente ainda dá graças a Deus, não é? Que a gente ainda está ativo, ainda tem saúde, que a gente ainda tem coisa para fazer. Já pensou que a gente não pudesse fazer nada? Ave Maria. Como é que está, rapaz? Esse aí, Malmar, quiser o mais novo cacaueiro, é, Malmar? É ele aí. Henrique Noam. Esse aí é o futuro cacaueiro. É, com certeza. Já está começando a ensinar a fazer chocolate. É isso. As gerações aí tem que... É lindo ele. É por aí mesmo. As novas gerações tem que ir aprendendo. Agora de forma agroecológica, né? Graças a Deus a nova geração está com essa visão aí. Pode sair dessa linha, não. Estamos com 20 pessoas, mas ainda falta um minuto para 16 horas, então, há dois minutos aí de tolerância, gente. Chega tudo a tudo. Passou rapidinho, né? Semana que vem, quinta-feira, já acaba o curso. Passou rápido. Nessa semana ainda, já acaba, é? É, as quatro aulas. A semana passada teve duas. Hoje mais uma, a terceira. Quinta-feira, a quarta-feira. Na aula. É. É, tá, as muriçocas estão... Você bota um ventilador aí, viu, Catarina? Você bota um ventilador aí para espantar essas muriçocas. Excelente. Para não ter nenhuma das dengue aí, ele mordendo. Aqui, já achei o fiscal da DAB e do MAP, aliás. Já achei aqui. O Clécio está aí também. Hã? O Clécio está bem. É, mas eu só vou conseguir abrir. Espera aí. Na hora, eu abro ele e já deixo ele no ponto para ver se vai passar. Se passar, tranquilo. Ai, vamos lá. Aqui já está certo. Vamos falando aqui com esse povo na sala. Aqui tem Edmili. Dá uma boa tarde aí, gente. Edmili, Adriana. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Podia botar a carinha na janela, assim, pelo menos para dar um oi para a gente, né, era a gente. Cadê Elton? É, Veraldo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa. Cadê Gisele? É, Gisele. É, Gisele. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Núbia. Cadê Núbia? Boa tarde, gente. Boa tarde. Tony Elson. Cadê Tony Elson? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu não estou te ouvindo, Adriana. Tô digo, Catarina, ela que veio ministrar um curso para a gente de uma semana, que a gente ficava acordado de noite, de madrugada. Isso foi quando? Antes da pandemia? Foi bem antes Dos dois anos, né? Foi em 2018 Não foi? Foi em 2018 Foi lá em Simeão, Dona? Foi Eu nem lembro mais a data Pois é, foi em março de 2018 Foi em março de 2018 Eu sei que depois desse curso O povo, quando me olha Só lembra das noites mal dormidas Ô, Catarina Você botou o curso 24 horas Foi pra esse povo? É um curso pra treinar emergência Situação de pressão E aí uma das Uma das metodologias É ficar acordado 24 horas Em ação Uma semana Gente, eu não era candidata Viu pra isso aí Não sou candidata Pois ósimo Pois ósimo Não teve conversa Ele se mandou Queria porque queria ir fazer E passou lá a noite Lá virando a noite Fazer trabalho Com a turma E aí, gente Vocês tocam fazer um curso Desse aqui Essa turma Mas é gostoso Oi É bom É, né? Mas não é fazendo farra não É atrapalhando mesmo É trabalhando Não é farra não Dioturnamente Odete Tá aqui Adriano Boa tarde, turma Boa tarde Boa tarde Boa tarde Adriano Eu sei que tem coisa Tem coisa que a gente Passa uns aperços Assim, né? Às vezes é estressante Depois que passa A gente ainda fica com saudade, né? Falou Mas era bom Naquele tempo Olha Vamos aproveitar agora Pra quando chegar lá na frente A gente dizer Oh, mas era bom A gente ficar fazendo aula Pela internet Tava na programação do curso Mas Falei, não Não é possível Não vamos deixar a gente Acordado à noite, né? Mas fecharam Mas ficou, né? É, e assim Detalhe, né? Que os instrutores também Ficam acordados Porque pra a turma ficar acordada Alguém tem que ficar acordado com eles Pra fazer a vigilância, né? Olha, pra mim já são 16h05 A gente tá com 26 pessoas na sala A nossa faixa é ter sido de 34 pessoas Mais ou menos Eu acho que a gente já pode começar, né? Concordam? Todos e todas Que a gente pode começar Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no chat Só tem os boa tarde mesmo Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde Então, gente Vamos passar aqui, né? Passar, então A Catarina e Zózimo Aí, os dois Não sei qual é a participação De um e de outro Mas eles já foram apresentados Pra todos vocês, né? Vocês já conhecem Então Com vocês aí Os formadores Educadores E educadora Fiquem à vontade, tá? Com vocês Então, Zózimo Quando for na hora De que você quiser acrescentar Viu? Você fique à vontade Tá bom? Vamos lá Gente, hoje nós vamos falar sobre A nossa, vamos dizer assim A nossa área de atuação Tanto a minha Como a de Zózimo Agora, né? Atualmente Ele agora está na SFA Bahia Na Supremesa Federal de Agricultura Na Bahia E aí, então Nós vamos falar um pouquinho Da ação de defesa Defesa vegetal É um tema que, às vezes A gente não está muito assim Muito acostumado, né? Não ouviu muito falar De defesa vegetal Mas, assim Vocês vão Tenho certeza Que vocês vão entender Vão entender O contexto da defesa Agropecuária No Brasil E onde vocês Se inserem também Nessa questão Da vigilância E da prevenção Que é o propósito Aqui Do curso de formação De multiplicadores Vou colocar aqui A palestra Que a gente fez, tá? No final A gente Em determinado momento A gente vai entrar Novamente Eu vou passar alguns vídeos Para vocês Sobre essa questão De suspeição De imunilíase E a gente vai poder Ir conversando O que vocês não entenderem Vocês podem Perguntar Fiquem à vontade O momento é para isso mesmo O que eu não souber Os Osmo responde E o que nós não soubermos Juntos A gente vai buscar A resposta Para depois Compartilhar com vocês Na última Na última aula Na quinta-feira E no final Aqui A gente vai deixar Só um tempinho Para que a gente Possa dividir os grupos Tá? Porque a A próxima aula Os atores principais Da Da próxima aula Serão vocês Tá bom? Então vamos lá Vamos colocar aqui A Agora como é que pode Resolver Passar logo agora Esse Esse carro de som É Mas nem tá dando Para ouvir Viu? Hã? Não tá dando Para ouvir não Tá não? Não Então vamos lá É que eu estou Hoje em tapetinga Não tô em casa Então é tudo Diferente Tá? Então nós vamos falar A primeira parte Vai ser sobre Assim No contexto geral Da defesa vegetal Mitigando o risco De pragas E promovendo a saúde Vegetal E no segundo momento A gente vai falar Do plano De prevenção E vigilância Do plano nacional De prevenção E vigilância É a monilíase Do cacaueiro Então vocês vão ver Na realidade Quem entrou aí Na plataforma Que pôde ver A instrução normativa Número 112 Que é o nosso Plano nacional De vigilância E prevenção Da monilíase Então vocês podem ver Que o que a gente Vai apresentar Na realidade São as ações De tudo que tá Colocado lá no plano Pra que a gente possa Vamos dizer Fazer a prevenção Certo? E vamos falar Um pouquinho Vou mostrar um pouquinho Pra vocês Do que o pessoal Tá fazendo Lá no Acre Que seria a parte De contingenciamento Tá bom? Então assim Hoje todos nós Estamos conectados Conectados com o mundo Todo mundo hoje Tem um celular E nesse celular A gente tem aí A internet Que nos comunica E nos liga Nos conecta Com toda a parte do mundo Então o que acontece Lá do outro lado Inmediatamente A gente já tá sabendo A gente já tá participando E assim Isso é um reflexo Do que Reflexo também Vamos dizer assim Nas nossas relações Humanas E também Nas relações Comerciais Porque hoje O mundo todo Ele tá No caso Vamos dizer assim Ligado comercialmente Através da Organização Mundial Do comércio Essa Organização Mundial Do comércio Ela foi criada Em 95 E hoje nós temos Entre 164 países Que são membros Dessa Organização Mundial Do comércio Essa Organização Mundial Do comércio É um organismo Internacional Mundial E esses 164 países Que são membros Signatários Desse organismo Ele se propõe A seguir Todo Vamos dizer assim Tudo que está Estabelecido Nos acordos Internacionais Que são realizados Entre esses países Com a mediação Dessa Câmara Comum E é também Um fórum De solução De controvérsias Comerciais Eu acho que vocês Já ouviram aí Pela televisão De vez em quando Ouviram aí Falar da Intermediação Da Organização Mundial Do comércio Para algumas Circunstâncias Em que você tem Questões de relações Comerciais Internacionais Então tem sempre Essas questões De protecionismo Questões entre Estados Unidos Canadá Brasil Nós tivemos Um caso Em relação A questão Das aeronaves Brasileiras Então muita Coisa É relacionada É dentro Dessa Organização Mundial Do comércio E eles Estabelecem Acordos Comerciais Que devem Ser seguidos Por todos Os seus Signatários Existem Princípios De transparência De justificação Técnica De equivalência De serviços E assim Entre todos Esses acordos Que são Estabelecidos O principal Para que a gente Possa focar Na nossa área De sanidade Animal E sanidade Vegetal Que é o nosso Foco Hoje A sanidade Vegetal Existe Esse acordo De aplicação De medidas Sanitárias No caso Voltado Para a área De sanidade Animal E fitossanitárias Que seria A parte De sanidade Vegetal E por que isso? Porque esse acordo Ele estabelece Justamente O que? Que todas Essas relações Comerciais Elas devem Levar em consideração A questão Da inocuidade Dos alimentos Ou seja A segurança Alimentar Levar em consideração A saúde animal E quando a gente Fala de saúde animal Existem doenças Que são Zoonoses Ou seja Elas tanto Afetam os animais Como afetam O ser humano E também A questão Da preservação Da sanidade Vegetal E aí Quando a gente Fala da sanidade Dos vegetais A gente está Falando De Vamos dizer De todas Aquelas Espécies Sejam elas As espécies Domesticadas Cultivadas Como também Aquelas Exóticas Nativas Então Todos Vamos dizer Assim Tudo que nós Temos em relação A questão Da vida Vegetal Bom Esses Acordos E Essas normas Elas são Estabelecidas Através Da organização Nacional Das Nações Unidas Para a agricultura E alimentação Que é a FAO Então Dentro da FAO Nós temos Organizações E essas Organizações São elas Que Vamos dizer Assim São designadas E são Harmonizadas Com todos Os países Que também Fazem parte Dessa organização Para as medidas De proteção Sanitárias E fitossanitárias Que estão Estabelecidas Então Na área De vegetal Nós temos Aí A convenção Internacional De proteção De plantas CIPV Temos também No caso Da sanidade Animal Nós temos A organização Mundial De saúde Animal A sigla Está aí OIE Mas essa sigla OIE Antigamente Era chamada De organização Internacional De episoitias Mas terminou No caso Hoje A denominação É a organização Mundial De saúde Animal E temos Também O códex Alimentários Esse códex Alimentários É que vai Falar Sobre toda A questão Da inocuidade Dos alimentos E fala Também No nosso caso De sanidade Vegetal Dos limites De referência Máximo Para a questão Dos agrotóxicos Então é ele Que vai estabelecer Essa questão Não só Para os agrotóxicos Mas também Para as Fitotoxinas Que são produzidas Em alguns produtos Que são armazenados Por exemplo A pimenta do reino Mesmo Ela tem alguns problemas O amendoim Também tem problemas Com Com fitotoxinas Que são produzidas Durante o armazenamento Tá? Então aí O códex Alimentários É que vai reger Vamos dizer assim Toda essa legislação Essas normas Em relação A questão Dos alimentos Da inocuidade Dos alimentos Então dentro Da convenção Internacional De proteção Fitossanitária Tá? Nós temos O que? As normativas Internacionais Para aplicação De medidas Fitossanitárias São as NINFs Então essas NINFs Elas vêm Estabelecendo Uma série De regramentos São harmonizados Com essa medida Esse acordo Que a gente falou Da organização Mundial do comércio Que é medida Essas medidas Que eu acho que muitos Já devem ter ouvido Falar em certificação Fitossanitária De origem São princípios São princípios operativos De como se trabalha Toda essa parte De regras Então nós temos aí Com a convenção Internacional De plantas Nós temos aí 182 países Hoje que são Contratantes E no caso Cada país desse Tem um representante Tá? Que é chamado De organismo nacional De proteção Fitossanitária E aqui o Brasil É representado Pelo DSV Departamento De sanidade Vegetal Dentro da Secretaria De defesa Agropecuária Do Ministério Da Agricultura Então é O DSV É que nos Representa Em todas Essas Reuniões Que existem Internacionalmente Para medidas Medidas De proteção Fitossanitária Então é o DSV Que no caso Representa o Brasil Bom A gente já ouviu Aqui o colega Zosmo Semana passada Falar da definição De praga E essa Alguém quer falar? Não sei Eu não vi Desculpa Não, não vi Ninguém se manifestar Não Alguém se manifestou Aí não Acho que não Viu Catarina Então assim Então continuando Tá? Nós temos aí A definição de praga Essa definição de praga Ela está estabelecida Vocês podem ver Aqui na Na fonte Essa NINF Número 05 É a norma A normativa Internacional De medidas Fitossanitárias Que só trata De termos Fitossanitários Então esses termos Aqui Estão colocados Aí para vocês Eles são A mesma Interpretação Aqui no Brasil Nos Estados Unidos Na Europa Na Ásia Então assim Na Austrália Então esse é um Entendimento comum E é por isso Que a gente fala Que praga É qualquer espécie Raça Ou biótico De vegetais Animais Ou agentes Ou agentes Patogênicos Nocivos Para os vegetais E produtos vegetais Tá? Então dentro Dessa Dessa definição De praga Nós temos também Vamos assim Uma classificação De pragas Quarentenárias E de pragas Não quarentenárias Regulamentadas Vocês lembram Na primeira aula Que eu falei Que a Moni Elias Era o que? Uma praga Quem lembra aí Por favor? Cadê vocês Gente? Quem é que vai responder? Quarentenária Isso Era uma praga Quarentenária Mas eu falei Mais alguma coisa Que era uma praga Quarentenária Lembra? Se ela era ausente Ou se ela era presente? Ausente Ausente Praga quarentenária Ausente Ausente Muito bem Então assim E ainda chame a atenção De vocês Que a questão Do quarentenária Significa que Tudo bem É a questão dela Vamos dizer assim A gente sempre pensa Em quarentena Estação de quarentena Para que a gente Não tenha Vamos dizer assim A gente passa Um período Em quarentena Para que a gente Possa excluir A possibilidade Da entrada De alguma praga De alguma doença Então a gente Pensa em quarentena Nesse sentido Agora essa classificação De praga Ser quarentenária Significa o que? Significa que Ela foi classificada Devido ao seu Alto potencial De dano Então é um Alto potencial De dano Tanto econômico Como social Como também ambiental Então por isso Que são classificadas Como pragas Quarentenárias E ela tem Nessa divisão De ausente E de presente E justamente Por quê? Porque quando Essa praga Quarentenária Ela está Posta em perigo Ou seja Ela ameaça Uma região Onde ela não Está presente E aí a gente Pensa Que essa região Geográfica Ela no caso É representada Pelos países Então a tradução É essa Então a monilíase Hoje é considerada Ainda uma praga Quarentenária Ausente Mesmo ela estando Tendo este foco Lá nos municípios De Cruzeiro do Sul E de Mansonima No Acre Mas devido A localização De como ela ocorreu Numa área Numa periferia urbana Então o Ministério Da Agricultura Entende que existe A possibilidade Da erradicação Dessa praga E é sempre Trabalhado nesse sentido Para estabelecer Áreas livres Então no caso Ela continua Com esse status De praga Quarentenária Ausente Então a gente Viu a importância Econômica Tanto econômica Como social E ambiental Da monilíase E vimos o que Ela provoca Em todos os países Onde ela ocorreu Onde ela chegou Onde ela se estabeleceu E aí então Ela foi classificada Para o Brasil Como uma praga Quarentenária E ausente Por quê? Porque o Brasil A gente viu Que era o único país Que não tinha E mesmo ela Adentrando agora No mês de julho A gente ainda tem Através do Ministério Da Agricultura O DSV Que é responsável Por essa Praga Com esse status Pitossanitário Para fazer Todas as ações De erradicação E contenção Agora Quando a praga É quarentenária E ela é considerada Presente É quando ela não está Amplamente distribuída Mas ela tem Controle oficial Então por exemplo Podemos citar o que? O canco cítrico O canco cítrico É uma doença Causada por uma bactéria Nas plantas cítricas Ela está presente No estado De São Paulo No estado de Minas Gerais Paraná Mas não está Nos demais estados Da federação Então por exemplo A Bahia não tem Canco cítrico Então a gente No caso A gente Essa praga Ela é considerada Uma praga quarentenária Porque ela tem Um potencial de dano Alto Mas é presente Por quê? Porque ela não está Distribuída amplamente E existe um controle oficial Tá? Tanto que a gente vê Que existem legislações Que incidem Sobre No caso A cultura dos cítricos Por conta Não só de canco cítrico Mas também de HLB Que é conhecida Também como gringo Tá? Então são pragas Quarentenárias Presentes E essa classificação De praga não Quarentenária Regulamentada Significa que Esta praga Ela já está Amplamente Distribuída Já não tem mais Esse caráter Quarentenário Né? Mas a presença Dessas pragas Em plantas Ou partes de plantas Que são utilizadas Para o plantio Vão influenciar o quê? No seu uso proposto Com impactos econômicos Inaceitáveis Então se você adquire Um material de propagação E esse material de propagação Ele já vem com problemas sanitários Então assim Qual é o uso proposto? Estabelecer o seu pomar Sua área de plantio De cultivo Então se você já tem Um material Que já Um material Que não tem Uma saúde Não tem sanidade Não tem qualidade sanitária Então você vai ter Sérios prejuízos Muito antes mesmo De cultivar Nessas plantas Assim eu cito Eu gosto muito De citar o exemplo Da fusariose Do mal de fusário Que é conhecido também Como mal do Panamá Então Uma doença fúngica Que no caso Vai nas mudas E através das mudas Então ela foi se disseminando Por todo o território brasileiro Hoje uma consequência direta Disso é justamente A gente não ter mais Aquela produção Daquela banana maçã Em larga escala Justamente porque A banana maçã Como a gente conhece Quando a gente Pelo menos quando eu era criança Então a gente conhece Aquela banana maçã Era justamente Ela era altamente Susceptível A fusariose Ao mal do Panamá E aí então Hoje a gente não consegue Mais produzir Em larga escala Você pode conseguir A produção de um cacho De uma Uma planta Bem tratada Bem cuidada No fundo do quintal Mas já no segundo Vamos dizer assim No segundo momento Você não consegue mais Mas em larga escala Não existe mais Essa possibilidade Então aqui Só trazendo exemplos De pragas quarentenárias Ausente Essa instrução normativa Número 39 de 2018 Foi É um dos princípios operativos Como é que se diz A ONPF Quem representa O Brasil Que no caso Departamento de Sanidade Vegetal Ele tem que estar De tempos em tempos Publicando a sua lista De pragas quarentenárias Ausentes Então isso faz parte Das atividades Do DSV E aí Essa instrução normativa Número 39 Ela foi recentemente Vamos dizer assim Atualizada Tá E foi acrescentada Algumas outras pragas Que foram classificadas Como quarentenárias Ausentes Para o Brasil Entre elas Está um dos tipos De fitófita Que é a fitófita Megacária O colega Zosmo Falou sobre Esse Esse Augente causal De fitófita Na aula passada E que Ela ocorre Lá na África Mas nós não temos Aqui no Brasil Mas ela tem Representa Ela tem uma importância Quarentenária Para o Brasil Aí nós temos A moniliase Moniliófita Roreri E temos também O amarelecimento letal Do coqueiro Tá Então aí Vocês podem ver O que que Essa No caso Essa praga Do amarelecimento letal Ele provoca Aí no coqueiro E não tem Vamos dizer assim Aqui no caso O trabalho todo É de roguem Ou seja As plantas Que estão doentes Elas vão sendo Eliminadas 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 Mas A questão aqui É Vamos dizer assim É uma doença Muito agressiva Tá E aí então Você tem Rapidamente A perda Aí das áreas De plantação De Conco Eres Aí pragas Exemplos de Pragas Quarentenárias Presentes A gente já falou Aqui do canco cítrico Certo Inclusive nós estamos Até com um alerta Fito sanitário Aqui no estado Da Bahia Justamente porque Foram detectados Em alguns Hortos Ali da região Do litoral Norte E recôncavo Hortos Com mudas Mudas De laranja De limão Taiti Com campo cítrico Em folhas Isso foi detectado E aí nós estamos fazendo A DAB está fazendo Um trabalho De saneamento De foco Pra essas mudas Cítricas E também nós temos O exemplo Da cicatoca negra Que é micosfarela Figiênse Que aqui no caso É provocado também Por um fungo Que ataca só a folha Da bananeira A Bahia já tem A cicatoca negra Desde 2015 Mas assim Ela não perdeu O status Fito sanitário Dela de praga Quarentenária Presente Porque ela não está Presente em outros Estados Principalmente da região Nordeste E ela tem Vamos dizer assim Esse alto impacto Tanto econômico Como social e ambiental No caso Para a bananeicultura No caso De pragas Não quarentenárias Regulamentadas Nós temos aí Um exemplo típico Que é o nematóide Das galhas Imudas de café Então No caso Esses nematóides Das galhas Eles afetam E existem Por exemplo Eu sei De um trabalho Muito bem feito Que o estado Lá de Rondônia Vem fazendo Aqui na Bahia Também tem um trabalho Que se faz Justamente com as mudas De café Em relação A questão Dos nematóides Das galhas Que tem que seguir Essa legislação E que estabelece Um nível De presença De nematóide Por milhares De mudas De café Então os viveiros Eles são De café Eles são vistoriados Para poder justamente Manter essa questão Da qualidade sanitária Em relação Aos nematóides Das galhas Ficou entendido Essa classificação Só para poder Vocês Entender o contexto Da defesa E por que A gente trabalha Algumas culturas E outras não É um questionamento Muito grande Em relação A questão Da sanidade vegetal Por que Que umas culturas São trabalhadas Umas são exigidas Documentação Para trânsito Entre os estados E outras culturas Não são Mas justamente Porque nessas culturas Incidem pragas Quarentenárias Ausentes Pragas Quarentenárias Presentes Ou então Estão relacionadas Com a questão Do material De propagação Que são aquelas Pragas Não quarentenárias Regulamentadas Tarena Oi No Agrofit No Ministério da Agricultura Cefit No Cefit A gente encontra Lá Todas as As regras De trânsito De produtos De um lugar Para outro Só que assim Lá só tem As leis federais Né A legislação Estadual Será que O ministério Não poderia Colocar Tipo Aqui em Rondônia A gente tem A regulamentação Tem a portaria 588 Para Para o Nematóide Né No meloidógen Porém Se você for procurar Saída de café Ou entrada De café De um lugar Para cá Para Rondônia Não tem nada No Cefit Né Então Aí a pessoa Teria que ligar No estado Para perguntar Para o órgão de defesa Porque não tem Essa informação Então Eu creio Adriana Que eu acho Que quando houver Aquele Vamos dizer assim Aquela Fala-se sempre Da plataforma Né E que o Ministério da Agricultura Acho que vai Interligar Todas as Plataformas De sistema De informações Agropecuárias Dos estados Eu acho Que a gente Vai ter Isso Vamos dizer assim Melhor Disponibilizado Para consulta Da população Em geral Tá Mas assim Realmente É isso Que acontece Hoje A gente No Cefit A gente Só tem Essas Vamos dizer Essas normativas Federais E no caso O que cada estado Tem de programa Específico Dentro da sua Pauta Agrícola De cada estado Então assim Fica mesmo A consulta Então A gente Sempre orienta Todas as Vezes Que vai mandar Produtos Para um Determinado Estado Que entre em Contato Com o órgão Estadual Daquele estado E procure saber Se existe Alguma restrição De trânsito Para aquela Cultura Por exemplo No caso Mesmo Das mudas De café A gente Sabe Que tem Essa portaria No estado De Rondônia Que estabelece Todo um critério Para essas mudas De café Inclusive Para serem Adquiridas E adentrarem O estado Interessante Que assim Por a gente Conhecer Já esses Procedimentos A gente Vem trabalhando A questão Das mudas De cacau Também Nesse sentido Para que Quem for Produtor Viverista Que vai comercializar A muda de cacau Para outros estados A gente Sempre Conversa Em relação Sempre orienta Nesse sentido Que a gente Deve procurar Saber Quais são As restrições Que aquele estado Tem Para aquela Determinada cultura Que você Deseja Vamos dizer Assim Levar Fazer A comercialização Naquele estado E isso É muito importante Uma colega Esses dias Eu fui No município Vizinho Aqui Da nossa Regional Para fazer Tipo Uma reciclagem Assim Do que a gente Vivencia no dia a dia Mais é Café E cítulos Que são mais Que exige maior atenção Né Em relação A praga E aí Eu disse O que na legislação Nossa estadual Diz que Para adquirir Qualquer parte Que seja Muda Ou borbulha De cítulos Tem que ter Autorização Do estado Para poder Trazer para cá E aí A colega Diz Olha Eu fui A São Paulo Comprei cítulos Não sabia Disso aí Eu procurei No servite Não tinha Nenhuma restrição Comprei E trouxe E ela também Passou pelo posto Ninguém Parou Porque eram Poucas mudas Que estavam dentro Da caminhonete E aí Por isso que eu falo Né Dessa disponibilização Pelo mapa Das legislações Estaduais Seria muito Muito bom Né Para facilitar A vida da gente Realmente Seria bastante interessante Se a gente conseguisse Isso Né A gente ter De cada estado A regula Assim As portarias Né Para as culturas Que são Que no caso Elas são Regulamentadas Né Pelo estado Devido a importância Que essas culturas Têm na pauta Agrícola Do estado De cada estado Mas bem observado A gente vai colocar aqui Vou levar isso Para a Sueli Que é a nossa coordenadora De Do programa de citros Né Para ver se ela consegue Justamente levar isso Para as discussões Lá Dos estados Em relação A questão Da citricultura Viu Vou deixar aqui Anotada Adriana Bom Traz A gente trouxe aqui Mais alguns conceitos Tá Porque assim Hospedeiro Organismo vivo Que serve Como fonte De alimento Para parasitas E parasitóides A gente vê Que os hospedeiros Né Eles no caso São aqueles Que são infectados No caso Da monilíase Né A gente Sabe Que os hospedeiros São as plantas Tanto de cacau Como de cupuaçu E as espécies silvestres De cacaueiros Tá Mas a gente também Trabalha com uma outra Situação Que são os artigos Regulamentados Tá Então artigo Regulamentado O que que seria Tá aí a definição Pode ser qualquer planta Produto vegetal Lugar de armazenamento De embalagem Meio de transporte Container Solo E qualquer outro organismo Objeto Ou material Capaz de abrigar Ou disseminar Pragas Que se julgue Deve estar Sujeito a medidas Fito sanitárias Especialmente Quando estiver Envolvido O transporte Internacional Então todas Essas duas definições Estão lá Nessa NIF Sim Tá E aí Vocês vão me dizer O que que isso tem a ver Com prevenção Da monilíase Tá Então eu poderia dizer Para vocês Que a sacaria Né Que no caso Acondiciona As amêndoas De cacau E elas circulam No Brasil Todo E elas São sim Né Elas podem Constituir sim No questão Da prevenção Da monilíase Um artigo Regulamentado Tá Lembra que eu falei Para vocês Que 95% Do cacau Todo cacau Todo cacau Todo cacau Que é produzido No Brasil Que ele vem Ser Ele vai Ele é processado Aqui no município De Ilhéus Onde está E o parque Monageiro Então Esse cacau Ele vem acondicionado Em sacos Né E esses sacos Depois eles são Reutilizados Então existe Vamos dizer assim Essa rotatividade E a gente Vai trabalhar Aqui no estado Da Bahia Estamos trabalhando No sentido De como A gente pode Vamos dizer assim Fazer A adequação Dessa sacaria Para a questão Da monilíase Porque ele representa Assim Um material Um artigo Que pode estar Veiculando Né Monilíase De um local Para outro Tá Então aqui Só para vocês Terem um comparativo Do que seria Hospedeiro E do que seria Artigo regulamentado Então a gente Está vendo aqui Plantas Tá No caso Vocês estão vendo aqui Plantas de Tem aqui Plantas de cintros E tem A gente tem também De Oi Plantas de café Tá Então essas plantas De café No caso Elas são o que Hospedeiras De De pragas Né Mas no caso Da sacaria Do café Poderia se constituir No artigo Regulamentado O que é que vocês acham Tanto a sacaria Palet Isso Essas folhas Essas flores Que vocês estão vendo Aqui Gente Tá significando Artesanato Poderia ser No caso Dos artesanatos Lembra E o artesanato Já foi manipulado Oi Artesanato O material Já foi manipulado Pois é Mas assim E se eu falasse Para você Daqueles Aqueles artesanatos Que são feitos Com folhas De bananeira Sem tratamento Para cigatoca negra Aí Nesse caso Se constitui Sim Entendeu Então aqui As plantas cítricas Que a gente está vendo Seriam hospedeiros Né A madeira Aqui Que está colocada Aqui Seria também Uma hospedeira Para pragas Florestais Já os paletes Já a gente já pode Considerar Como artigo Regulamentado E essas polpas Aqui O que vocês acham? Aqui tem até Polpa de cupuação Integral A polpa Eu acredito Que não seja Porque já está Processado Acredito Que não traga Nenhum risco Certo Então aqui No caso Aqui Se a gente Considerar Uma polpa Que seja No caso Pasteurizada A gente poderia Dizer realmente Que ela não Constituiria Um risco De introdução Ou de veiculação De pragas Mas se a gente Pensar Numa polpa De cupuaçu Em que você Só faz Tirar a casca Pega Vamos dizer assim Amassa mesmo Inteira E congela Poderia pensar Numa situação De veiculação De praga? Aí sim Nesse caso aí Tem possibilidade De contaminação Sim Mesmo congelado É A baixa temperatura O fungo Tem capacidade De sobreviver A um Período De armazenamento A temperaturas Abaixo de zero É uma coisa É uma coisa Para a gente Investigar Né Porque assim A gente tem Um trabalho Que ainda não foi Ele não foi Foi publicado Mas tem um trabalho Que foi realizado No Equador Com a pesquisadora Aqui do Brasil Realmente falando Sobre essa questão De viabilidade De esporos De monilíase Em diversos tipos De material E em condições Diversas também Lembre-se Que o fungo Ele é um fungo Bem mais resistente E a gente colocou A questão de altas E de baixas temperaturas Também Mas assim A gente A gente está aguardando Esse trabalho Ser publicado Para que a gente Possa então Ter acesso Né A essas informações Mas é uma coisa Para poder a gente pensar O que realmente Vai fazer Com que o fungo Seja inativado A gente viu Que é a questão Da fermentação E no caso É bem feita Né Dentro do que é Preconizado E também A questão Da pasteurização Tá Inclusive A pasteurização É condição Sinequadum Para poder você Comercializar Qualquer tipo De polpa De fruto Tá Bom Entendido Entendido isso O que seja hospedeiro O que seja Artigo regulamentado Entendido Entendido Catarina Agora você falou Uma coisa Que a gente tem que Prestar bastante atenção Porque é muito comum Em nossa região Produtora de cacau Ser uma região Produtora De outras frutas Então Existem Muitas propriedades Que Manipulam Polpa de fruta De cacau De cupuaçu Como Uma fonte De renda Agregada E que não Fazem A pasteurização É só Simplesmente A extração Da polpa E o congelamento Então É muito importante A gente ficar atento Ao resultado Dessa pesquisa Porque aí Passa a ser Um Um artigo Regulamentado E aí a gente Tem que ter A fiscalização Em cima disso Muito bom Adriano Que está falando Isso Adriano Muito bom Adriano É justamente Isso que a gente Assim Que a gente tem Como objetivo Do curso Que vocês Comecem a perceber Perceber Vamos dizer assim O risco Que pode Estar embutido Em determinada Atividade E fazer As intervenções Corretas Naquele momento Em que se percebe O risco Ou buscar Justamente No caso Junto com Com a SFA Com a DAB Entendeu A gente buscar Vamos dizer assim A solução Para esses Vamos dizer assim Para essas Identificações Né Esses pontos Que a gente Vai encontrando De risco Que precisam Ser Trabalhados Para que a gente Possa Identificar Se existe Ou não O risco Tá E a gente Mitigá-lo Ok Fazer uma avaliação Isso é Importante E é um dos objetivos Desse curso Muito bom Tá Então a gente Ouviu também As consequências Da introdução De uma praga Numa área Né Que o colega Zózimo Falou na semana Passada Dos danos Aos agroecossistemas Isso aí Acho que Tá bem claro A gente tá falhando Muito aqui Eu não tô Mais ou menos Três minutos Sem ouvir nada Quem é É Malmax? Vocês estão conseguindo Me ouvir? Eu tô ouvindo bem Viu? Pra mim tá Não Eu tô ouvindo bem Pode ser uma coisa Mais com a conexão Adriana Não Eu tô ouvindo bem Eu tô ouvindo bem Não fui eu não Deve ter sido Malmax Pode ser o meu celular Eu vou mudar pro computador Pra ver Vamos continuar Mude pro computador Veja aí a conexão Então A gente viu os danos Aos agroecossistemas Vocês já Acho que vocês Têm um entendimento Perfeito dessa questão Né Até por conta Justamente Das medidas De intervenção Em que você tem Algumas situações Até uso mesmo De agrotóxio Ou então De corte De plantas E tudo mais As perdas de produção E de qualidade Isso também É evidente Os impactos Quarentenários Na exportação A gente falou Semana passada Da questão Do foco De febre afitosa Quando ocorreu No Mato Grosso Isso interferiu No caso Na exportação Dos produtos vegetais Aqui na Bahia Pra China E interrupções Ou transtornos De mercados E de economias A gente já ouviu Até Assim Já teve Até notificação De produtos Que quando chegam Na Europa Por terem Por ser identificado Nas análises Produtos agrotóxicos Que não estavam Pra grade Pra aquela cultura Registrados na grade Pra aquela cultura Ou então Níveis acima Do permitido Dos limites Dos limites Né Permitidos Pelo códex alimentares Então essas cargas Todas serem Rechaçadas Pro país de origem E aí Tem todo Um transtorno De mercado Daí por que É que Existem as ações De defesa vegetal Né Então a ação De defesa vegetal Ela vai justamente Fazer a intervenção Pra que a gente Possa Vamos dizer assim Criar um ambiente Que seja um ambiente Adequado Né De Vamos dizer assim Nas relações comerciais Em relação A questão Da sanidade vegetal E da sanidade Também animal E também Da questão Da segurança alimentar Tá Quem faz Essas ações De defesa vegetal E a gente também Fala de defesa Sanitária animal No Brasil Elas estão organizadas Através do SUASA Que é o sistema Unificado de atenção À sanidade Agropecuária Esse SUASA Ele cria instâncias Né Ele No caso Os entes da federação Que são responsáveis Pela defesa vegetal E animal Em todos Os seus níveis Então No caso A união Os estados E os municípios Eles estão Divididos em instâncias Tá Então instâncias Superior E aí no caso O mapa Através da secretaria De defesa agropecuária As suas representadas As suas representadas As suas representatórias Oficiais Que eles É que estão É que são responsáveis Pela emissão Desses laudos Confirmando A ocorrência De uma praga Quarentenária Presente Ou ausente Tá Então o trânsito internacional De produtos E subprodutos vegetais Então é da instância Superior Da instância intermediária Que são E locais No caso Nós temos o que Nos estados Os órgãos estaduais De defesa agropecuária No caso Aqui na Bahia Adab Então cada estado O seu órgão estadual Tem as suas Vamos dizer assim As suas divisões administrativas Coordenações Gerências vegetais Através também Utilizam A questão Dos territórios Para poder também Ter sua A sua divisão administrativa E eles No caso Os estados Eles são responsáveis Pelo trânsito Interestadual Então onde é que a gente Entra No manejo integrado De pragas Justamente Na parte Do controle legal Ou do controle Legislativo Normalmente Ninguém fala Muito desse manejo Integrado No manejo integrado De pragas Dessa parte Legislativa Mas ela existe E quem vai dar Subsídio Aquelas ações De exclusão De quarentena Que a gente falou Da parte educativa Da parte preventiva É justamente Entra aqui Nesses métodos Legislativos No controle legal Através das leis Dos decretos E das portarias Tudo bem até agora Vamos chegar lá A gente iniciou aqui A apresentação Então vocês veem também Que tem aqueles documentos De trânsito Então a defesa Faz isso E manter A sanidade Dos vegetais E suas partes No mercado inteiro A ANAB Como instância Intermediária No SUASA É o órgão Executor De defesa E ela tem A sua missão Que é assegurar O desenvolvimento Dessa agropecuária Competitiva Sustentada Nesse desafio De economia Globalizada Então a gente atua Na inspeção E no controle Da saúde Dos animais E vegetais Garantindo o que? Garantindo o alimento Alimento Inócuo Para os consumidores E também Está embutida E a questão Da melhoria Do meio ambiente Porque toda essa parte Dos agrotóxicos A questão Das matanças Do abate clandestino Toda a parte De inspeção De produtos De origem animal A questão Dos frigoríficos Matadores Todos esses aí Eles geram resíduos E esses resíduos Eles afetam O meio ambiente Então tudo isso Tem legislações Que é justamente Para que sejam seguidos E para que não venham Na atividade Da agropecuária Ou da agroindústria Eles venham intervir Na questão Do meio ambiente Então o nosso foco Vai ser sempre A sanidade Das plantas Através de ações Que diminuem A probabilidade Ou seja O risco De ocorrência De pragas Se acontecer A entrada Dessas pragas A gente vai buscar O que? Diminuir o impacto Econômico Social E ambiental E aí a gente Garante o que? A gente vai garantir Vai buscar Garantir A manutenção Da condição Fitosanitária Para uma cultura Com sustentabilidade Então a sanidade Agropecuária Ela é importantíssima Na questão Do contexto Da sustentabilidade Faz parte Da sustentabilidade Todas as ações De prevenção E de controle Em relação A questão Da sanidade vegetal Como também Da sanidade animal Bom A gente sempre Vai trabalhar Na questão De área livre De pragas Não sei se você Já ouviu falar disso Mas isso também É normatizado No mundo todo Ou local livre De pragas Existem também As áreas De baixa prevalência De pragas Tudo isso aqui São situações Entendeu? Procedimentos sanitários Que são realizados Que permite Que a produção Agrícola Dessas regiões Elas possam Ser exportadas Por exemplo A gente tem A Bahia Era uma área Livre de praga Em relação A cigatoca negra Então a gente Tinha uma condição Diferenciada A partir do momento Em que a cigatoca negra Chegou no estado Da Bahia Nós passamos A mandar A produção De banana Para outros estados Da federação Através do sistema De mitigação De risco Que no caso É um manejo De risco De pragas Que faz com que A gente possa Atingir um nível Apropriado De segurança E fitossanitária Vocês Não sei se vocês Lembram Algum tempo atrás O pessoal Fez barreira Lá no porto Do Malhada Em Ilhéus Para que não Viesse o cacau Da África Porque o cacau Da África Tinha pragas Foi detectado Aqueles insetos Na partida E aí então Houve todo um trabalho Não só Do Ministério Da Agricultura Da CEPLAC Da ANAB Justamente Para poder A gente Investigar isso E trazer isso Para um nível Apropriado De segurança Fitossanitária Então mudou A legislação Mudou os procedimentos Justamente Para que? Para que não Viesse a ocorrer Novamente Uma importação De amêndoas De cacau Trazendo pragas Da África E uma delas Seria A Fitoftra Megacária Então vocês podem ver Que hoje A Fitoftra Megacária Que antes Não estava Na lista De pragas Quarentenárias Ausentes Passou a existir Quando nós falamos Para vocês Daquela semente De pupunha A mesma coisa Vocês vão ver Que a semente De pupunha Ela funciona Como artigo Regulamentado E aí precisou Também De procedimentos Sanitários Para que ela Nos desse Que a aquisição Da semente Nos desse Uma segurança Fitossanitária Em relação Ao nosso estado Então esses São sistemas Que são utilizados No mundo todo Para que se possa Produzir E comercializar Dentro dessas Normas internacionais De medidas Fitossanitárias Tudo isso É preciso ter Rastreabilidade Sem rastreabilidade Todo o processo Ele fica frustrado Certo? Então quando a gente Fala de certificação Fitossanitária De origem A gente O que que isso Permite? É uma série De registros Desde a produção Desde o plantio Até chegar No produto final Que nos permite Quando chegar lá Na ponta No consumidor Qualquer tipo De problema Que tiver Permite a gente Voltar na origem E fazer a intervenção Correta Para poder Então a gente Vamos dizer assim Ter uma qualidade Nesse produto Então vocês Não sei se já Perceberam Mas a questão Do código de barras Do QR Code Hoje É uma exigência Para muitos produtos Já estarem Nas prateleiras Dos supermercados E lá tem todo Vamos dizer assim Todo procedimento De produção Plantio Colheita Beneficiamento Transporte Até chegar Na prateleira Do supermercado E isso é feito Através dos documentos Sanitários De trânsito Então é por isso Que é emitido GTA Para guia Guia de trânsito animal A PTIV Aqui na Bahia Nós temos a permissão De trânsito interno De vegetais Tem também a PDV Que é a permissão De trânsito de vegetais Entre estados E também um documento Para a questão Da inspeção De produtos De origem animal Que chama SIS É um certificado De inspeção sanitária Então todas as etapas Do processo produtivo Do campo A prateleira Supermercado Chegando na mesa Do consumidor Tudo isso Tem que ser Rastreável E isso já é Uma legislação Do Ministério da Agricultura Outro Tem um curso Aberto Esses dias Oi? Agora fechou O Ministério da Agricultura Tinha um curso Um curso Aberto Para O público externo Sobre Rastreabilidade De produtos agrícolas Isso Bem lembrada Adriana Existe a Escola Nacional De Gestão Agropecuária A Inagro Então vários cursos Desses estão sendo Ministrados Online Para as pessoas Interessadas Inclusive Cursos de certificação Orgânica Então tem muita coisa Interessante Quem puder Depois A gente pode até Depois disponibilizar O site Para que vocês Possam Fazer uma investigada Lá Dos cursos Que sejam interessantes Para vocês Então Outro Outro Componente Para a gente Trabalhar A defesa agropecuária É educação sanitária O que vocês acham Que poderia ser Educação sanitária Quem pode me falar O que que Entende Quando a gente Fala de educação sanitária Não sei se já ouviram Falar Desses Desses termos Divulgação De uma forma geral Rádio Televisão Palestra Eu acredito Que seja O uso De uma Metodologia No processo De produção Para que a gente Tenha uma qualidade Sanitária Desse produto E As pessoas Precisam ter Essa consciência De que a qualidade Sanitária É importante Do ponto de vista De saúde pública Então por isso Que talvez Tenha sido Colocado O termo Educação Porque como A nossa população É um pouco Dispersa Para Para esses Assuntos Talvez O termo Educação Tenha sido Colocado Para despertar Que nós Enquanto Produtores Precisamos Ter consciência Da importância Da qualidade Sanitária Do produto Que eu produzo Exatamente Mais ou menos Assim Exatamente É Adriano Que falou Foi Adriano E a Adriana Falou justamente De alguns Métodos Métodos Meios Pedagógicos Que a gente Utiliza Para poder A gente Promover Essa educação Sanitária Essa conscientização Junto ao produtor Então só Uma definição Aqui Para vocês Que educação Sanitária É um processo Ativo Cuja finalidade É induzir Determinada População Em seus aspectos Psicossociais A uma mudança De comportamento Em frente A um problema Sanitário Promovendo Saúde E bem-estar Comuns Então essa é a definição Do colega Clóvis Enfrota Que é um Fitosanitarista Médico Veterinário Então assim Essa questão Do processo Ativo Porque nós Estamos sempre Desconstruindo Saberes E construindo Novos Saberes Construindo assim Então uma nova Realidade E isso vai Sempre existir E quando fala Desses aspectos Psicossociais Está falando Justamente Da questão Do conhecimento Do cognitivo Da nossa Predisposição Uma atitude Então da nossa Parte emocional Para a gente Se predispor A fazer Determinada Coisa Que é Correta Que a gente Aprende E aí Então vem A parte Do fazer Das mãos Do executar Então quando a gente Fala mudança De comportamento A gente está Falando justamente Não só Do conhecimento Mas também Dessa Dessa atitude Da predisposição Do fazer Do realizar E aí Então Aí é que chega Nas nossas mãos Para que a gente Possa executar Da forma correta E tendo Vamos dizer assim As atitudes A predisposição Correta Também Para o fazer Sempre um problema Sanitário É trabalhado De cada vez Tá E o resultado Disso é justamente O que? A saúde E o bem-estar Comuns Aí eu pergunto Para vocês Nesse curso aqui Qual é o nosso Problema sanitário Que a gente está Focando Amonilíase 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 Então assim A gente no caso Está focando A gente no início Olha só Como as coisas Vão mudando E como a coisa É dinâmica No início De todo o processo Quando a gente Iniciou A gente trabalhava Sempre a prevenção Da amonilíase E hoje Nós já estamos Já diante Dessa Vamos dizer assim Dessa nova realidade Do foco De amonilíase No Acre Nós estamos Trabalhando Não só a prevenção Mas também O controle Lembra que a gente Em todas As nossas Apresentações A gente vem Focando Naquelas medidas De controle Do manejo Integrado De como conviver Com a amonilíase Então isso a gente Está trazendo Justamente Por quê? Porque o processo Ele é dinâmico E a gente tem que Estar sempre atento A esse Vamos dizer assim A essa dinâmica Da vida Tá? Então a educação sanitária Tem esse propósito E a gente Para trabalhar A educação sanitária A gente tem que ter Todo esse conhecimento Técnico Específico De defesa Aí eu diria Para vocês Tudo que a gente Aprendeu Nas duas aulas Anteriores Elas são fundamentais Todo esse conhecimento Ele é fundamental Para a gente Trabalhar a educação sanitária Porque Na vivência Com o produtor Na vivência Com o produtor Seja ele O produtor de cacau O produtor de chocolate Seja ele O que compra e vende O cacau O que faz A moagem Então a gente Precisa ter Esses conhecimentos Técnicos Para que a gente Possa ter a argumentação A argumentação Correta E saber levar A informação De forma Correta A gente também Para a educação sanitária Aprende um pouquinho De alguns princípios E métodos pedagógicos Mas a gente Não é especialista Nessa área Porque somos Todos agrônomos E veterinários Mas nós tomamos Cursos Para sermos Para trabalharmos Com a educação sanitária E também Aprendemos um pouco Sobre a aplicação Dos meios E técnicas De comunicação Para a educação Então é preciso A gente ter Vamos dizer assim Essas três áreas Do conhecimento E aí tem O triângulo Do modelo De sanitarismo Aí a gente tem A epidemiologia Por isso que a gente Foca em conhecer A praga Os sintomas A diferenciação O ciclo de vida Os métodos de controle Nós temos A legislação sanitária A gente já vem falando Dessas legislações Vamos falar Mais um pouco hoje E no caso Da educação sanitária Os métodos E meios pedagógicos Que a gente tem Para poder fazer Esse trabalho De conscientização De mudança De conduta De promover A mudança De conduta Das pessoas Lembra quando a gente Falou Da questão Do manejo De sombra O quanto A questão Dos Falamos também Na questão Da poda De rebaixamento De poda De tratamento De casqueiro Então tudo isso Passa por essa Vamos dizer assim Por essa mudança De conduta Aquilo que a gente Vê hoje em campo Que não deveria ser Então isso precisa Ser transformado Para que a gente Não só Conviva melhor Com a vassoura De bruxa E com a podridão parda Mas também Se preparando Para a questão Da munilias Olha aí Dois quadros Que a gente Tem aqui Nós temos aqui Um Vamos dizer assim Um extensionista Colocando o conhecimento Goela abaixo Aqui para o produtor E nós temos aqui O fiscal Falando aqui Da legislação Sanitária Agropecuária Empurrando isso Ouvido A dentro Do produtor O que vocês acham Isso é comunicação Gente O que vocês acham Esses quadrinhos Aí Refletem A comunicação Quem é que entendeu O que aí Oi É e não é Quer dizer É uma comunicação Só que Talvez não seja Da forma adequada Por que você acha isso Adriano É Porque é uma coisa Impositiva Né Mas em se tratando Talvez De De Coisas Emergenciais Às vezes É preciso Ter essa Essa didática Impositiva Obrigando A se cumprir A legislação Para Evitar Que Aquele mal Venha acontecer Mas eu acredito Também De que A comunicação Feita assim Ela tem pouca Assimilação Pouca aceitação Pelas pessoas E E aí Às vezes Baixa a adesão Né Nas práticas As pessoas Vão Por uma Por uma questão Mesmo De obrigação Para evitar Uma punição Uma multa Mas ela Não vai agir De forma Consciente Aceitando Aqui Fazendo Parte Do Sistema Né Colaborando Né Colaborando Sendo um agente Né Sendo um agente De prevenção Exato Porque na realidade Isso aqui Se a gente for ver Ao pé da letra O que é comunicação Isso aqui Não é uma comunicação Tá Porque O que acontece Com a comunicação Deixa eu só passar Aqui um outro quadro Comunicação Ela tem que ter Vamos dizer assim É uma Uma via de mão dupla Né A gente passa A nossa mensagem Né Mas a gente tem que ter O retorno dela Né A gente No caso Nós somos os mensageiros Mas tem aquela pessoa Que vai receber A nossa mensagem Mas a gente tem que receber Um retorno Né Dessa mensagem Certo Então aí lógico Que Da mensagem Que é passada Até a gente ter o retorno Então assim Existem algumas situações Que vão Vamos dizer assim Causar um ruído Né Então a gente não vai ter Muitas vezes Essa comunicação Né Da forma adequada Né A gente não vai conseguir Passar a mensagem Adequada Por várias situações Então a gente precisa Saber se comunicar Porque a educação Ela só vai acontecer Esse processo De mudança Né De conscientização De sensibilização Das atitudes Da predisposição De fazer De fazer bem feito Só vai haver educação A partir do momento Que a gente entende Que a comunicação Ela tem que Ela vai Né Mas ela tem que ter O retorno E se não houver O retorno Então é como você falou Muitas vezes É uma coisa Impositiva Eu tinha um diretor Que ele falava Que a mesma mão Que a faga É aquela que pune Mas a gente só pode punir No caso Nós fiscais Mas o entendimento Que nós temos É que é muito mais interessante Que um transportador Né Que um caminhoneiro Que um produtor Que uma revenda Ela entenda O porquê Que não deve fazer Daquela forma Errada Tá Do que eu ficar Aplicando multa O tempo todo Porque eu vou aplicar A multa E a conduta Vai continuar A mesma Né Então uma das coisas Que a gente queria mostrar Aqui para vocês É essa questão Da comunicação Vejam muito bem Essa tela aqui Tá E eu vou passar a outra Catarina O que vocês acham? Catarina Pode falar Adriano É Para não perder o foco Aí De comunicação Eu Lembro agora De um Um trabalho Que nós desenvolvemos Aqui na época Do Que a gente estava Fazendo monitoramento Da cigatoca negra Aqui no vale Do Jequirissá E a nossa região Ela é grande Produtora de banana E A gente falava Com os compradores De banana Nossa Falava com o pessoal Que transportava Isso Sobre Que precisava Despencar a banana Para não levar A parte vegetativa No caminhão Precisava Ter o máximo De controle De onde Que você estava Comprando Esse produto Para que a gente Pudesse Ter O máximo De retardo Da entrada Da cigatoca negra Na região E o Comprador de banana O caminhoneiro Aquele que fazia O transporte Da banana Ele Ele só estava Vendo o lado dele Ele tinha Um mercado De banana Em caixo No sertão Na região De Feira de Santana E que eles Diziam assim O nosso Comprador Não quer Banana em penca O nosso Comprador Quer banana No cacho Eu não posso Levar a banana Despencada E mesmo A metodologia A metodologia De controle Da cigatoca negra Exigindo Que não Levasse Parte vegetativa Da planta No caminhão Para o destino Mesmo assim Eles faziam A comunicação Mesmo ela Impositiva A gente Dizendo Que Não podia Que ia ter Multa O caminhão Ia parar Na barreira Eles Encontraram Um caminho Clandestino Saia no horário De madrugada Para não pegar A barreira Mas eles Continuaram A transportar A banana Em caixo Até que A cigatoca Chegou Chegou Em Valença E de Valença Aqui para o vale Do Jiquiriçá Como é um território Próximo Foi um pulo E hoje A gente já tem A presença Da cigatoca negra Em algumas áreas Aqui no vale Do Jiquiriçá E Mesmo assim Os caminhoneiros Os compradores De banana Os atravessadores Eles não mudaram A metodologia Dele Aí eu lhe pergunto Foi uma comunicação Impositiva Eu Na época Estava na IBDA IBDA ainda existia E a gente Trabalhou em conjunto Uma força tarefa Com o pessoal Da DAB Da gerência De Jiquié A gente fazia Umas palestras Em campo Distribuía Folhetos Explicando Como é que Deveria ser E as coisas Continuaram A acontecer Da mesma forma Então o produtor E o comprador Ele não se atentou Para o problema E hoje A gente tem A doença Já presente Na nossa região Aí eu pergunto Que tipo De comunicação A gente deve fazer A doença Vai esperar Uma comunicação Que tenha Esse feedback Do produtor Do comprador A doença Vai esperar Que o produtor Tenha Essa consciência E nos dê o retorno E seja Parceiro Seja parte Ou a gente Vai ter que usar Da imposição Com multa Para que as pessoas Possam realmente Cumprir Então é uma coisa Que a gente tem que ter Uma análise Do caso Caso a caso Talvez a gente Tenha que usar Determinado Tipo de comunicação Em um caso E outro tipo De comunicação Em outro caso Essa é a minha análise Que eu faço Que a gente estude Caso a caso No caso Da monilíase A gente ainda Não tem ela presente Na cigatoca negra Era diferente A cigatoca já estava No país Já tinha estado Na Bahia Em algumas regiões E a gente Não tinha tempo A gente precisava Agir Com rapidez E eficiência Então Talvez aí Eu posso estar enganado Mas talvez Uma conduta Mais séria Mais rígida Mais ríspida Em relação Ao produtor Para que a gente Tenha a legislação Sendo cumprida No caso Da monilíase Que ela não Está presente Ainda Então A gente tem tempo Para fazer Com que o produtor Seja parceiro Ele entenda A situação E possa Com o tempo Seguir Essas recomendações De prevenção Eu não sei Se você me entendeu Entendi Perfeitamente A gente tem que Identificar o caso E agir Conforme o caso Está certo? Então Adriana Eu entendi Perfeitamente O que você está Colocando Esse é um Volto a dizer Que esse é um Dos objetivos Deste curso Formar multiplicadores Que eles Identifiquem Os riscos Entendeu? Possam fazer As intervenções Necessárias E possam colaborar Junto com o sistema De vigilância No caso A DAB SFA Nesse processo Mesmo De vigilância Eu digo Eu digo para você Que até hoje A gente aplica Multas nos caminhoneiros Justamente por conta Que está transportando Com cacho Está transportando Interceptar carga Com folha de bananeira Interceptar carga Sem o documento De trânsito Então até hoje Em relação A questão Da cigatoca negra Da bananeira A gente continua Autuando E agindo Vamos dizer assim Na força da lei No caso De você mutar Então isso é uma Das escolas pedagógicas Que falam justamente Que a pessoa Só promove No caso Ela só vem A ter mudança De comportamento No caso No sentimento Da dor Existem várias Formas de dor Então uma forma Da dor É a multa E a outra forma Também são Vários e vários Produtores Que hoje No caso Eles entram Em contato Com a DAB E falam justamente Da situação Ah então Com cigatoca negra O que é que eu vou fazer Como é que eu vou Trabalhar agora Com cigatoca negra Então tudo isso Causa Transtornos Transtornos Econômicos Sociais Ambientais A questão do uso De aplicação De produto Para controle De cigatoca negra E aí a gente A gente entende Que esse é um processo De educação A gente vai ter sempre Aqueles resistentes Aquilo que eu falei Para vocês A gente pode ter aqui Milhões de fiscais Mas assim Vai ter sempre um Que vai tentar Burlar a fiscalização Isso é um fato Para se conviver Então No caso Você falou Que a cigatoca negra Já está presente Mas assim Graças às ações De defesa Que foram realizadas De educação sanitária Porque foram Várias palestras Cursos Trabalhos com sindicato Aquela região ali De Gandu O polo de Gandu De Tuberá O que se trabalhou Com as associações Indo de associação Em associação Falando da prevenção Da cigatoca negra Então isso No caso Retardou A chegada Da cigatoca negra Na Bahia Por um No mínimo Uns 12 anos Então assim Deu tempo Para que Inclusive A própria pesquisa Da Embrapa Trabalhasse a questão De novas variedades De banana Tipo terra Que fossem resistentes No caso A cigatoca negra Então assim É um processo Esse processo De educação sanitária E de mudança De comportamento É um processo Contínuo A gente A gente sabe Que ele começa Mas ele não tem fim E eu entendo você É uma questão De caso a caso mesmo Até hoje A gente na fiscalização A gente teve Barreira semana passada E a gente vê ainda Essa questão De cada caso Ser trabalhado E você ter Momentos de multa Momentos de apreensão E destruição Dos materiais E agora a gente Está trabalhando A questão Dos frutos de cacau E de cupuaçu Sem comprovação De origem E material também De propagação Sem origem Tanto de cacau E cupuaçu E assim Nesse primeiro momento É um trabalho educativo Mas a gente Vai ter o momento Sim De começar A interceptar Todas essas Esse material vegetal Em trânsito E no caso Não tendo comprovação De origem No caso Apreensão E destruição É um processo Que ele é Ele não tem fim Tá E aí Só lembrando Dessa questão De como se comunicar Eu só queria Que vocês vissem Aqui Esse slide Tá Só retornando E Vissem o slide Anterior E aí Vocês me digam O que que tem De diferença Aqui Né Em relação A mensagem Que está sendo passada O que que está mudando Aqui O que que vocês acham Que mudou Ninguém aí Se candidata Pra mim mudou tudo Né Porque assim A fonte Primeiro Que é confiável De alguém Que esteve em campo Que pesquisou Depois É que foi passado Para um teste Usou canais De comunicação E não foi pegado Esse conhecimento De forma científica E passado Para os agricultores Pelo contrário Que aí eu acho Que entra a gente Para pegar O que tem Que foi O conhecimento Científico E trazer Nenhum miúdo Nenhum popular Sem perder A riqueza E a importância Da pesquisa Mas em uma linguagem Que os agricultores Pudessem Possam entender Isso Muito bem E você conseguiu Perceber isso Ariane Nesse slide Aqui Né É Nesse slide É isso O outro Primeiro que dá Lembrança Da antiga Forma de até Não No outro No outro Além desse Primeiro que dava Ah tá Esse aqui Isso Dá uma sensação Lembrava muito A antiga Forma de até E que acontece Muito ainda De a gente De chegar E achar Que ele tem Todo o conhecimento Sem levar Em consideração A experiência Do agricultor E foi algo Que você Falou Foi na aula Anterior Que Acho que Foi você Que falou Quem vai Estar dizendo Não vai ser A gente É os agricultores Que vai estar Eles que estão No dia a dia Eles que sabem O que é que aplicar Na roça Quais são as doenças Recorrentes Na propriedade Então Quem vai ter Propriedade Mais do que a gente Vai ser eles Quem somos nós Chegar com a legislação Chegar com a informação Sobre essa nova doença Pra enxergar E botar a goela abaixo Ou falar 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 Primeiro que eles nem vão Se ouvir E vão ficar traumatizados E vão desconsiderar Tudo que eles sabem Exatamente Aí você Desculpa Aí você Você falou Para o outro O outro slide Segundo que você passou Ele Tem uma Uma construção De um novo conhecimento Um saber Juntamente com o outro saber Que aí O que a gente recebe De volta Não é o mesmo Que a gente passou Já é uma Os agricultores Já conseguem Refletir Dar uma olhada Na realidade dele Na roça dele Daí vem O que vem Lá pra cá Já é uma mistura E já é uma construção De uma outra realidade De uma outra experiência Muito bom Então é isso gente É A comunicação Ela é fundamental Nesse processo Muitas vezes A gente não se comunica Da forma adequada Tá Então Esse processo aqui É um processo impositivo A gente não tem muito resultado Essa mensagem Que está sendo passada aqui Né Em palavras E setas Né É a mesma mensagem Que está sendo passada aqui Só que O que tem de diferente Aqui você tem uma linguagem Vamos dizer assim Visual Muito mais atrativa Né Ela é autoexplicativa A pessoa que não sabe ler Ela capta isso aqui De uma forma muito melhor Então todos os materiais Que a gente faz De educação sanitária Né Seja a cartilha Seja os folders Né Que a gente Então tudo isso É pra gente trabalhar Justamente Esse vamos dizer assim Essa linguagem visual Com o produtor Né Por isso que é interessante Passar um vídeo É interessante É tão importante Passar um vídeo Né A imagem Ela fala muito mais Do que palavras E é justamente Vamos dizer assim Todo Vamos dizer assim Esse conjunto Que vai fazer Com que haja Essa sensibilização Do cognitivo Do afetivo E psicomotor Vão existir aqueles Que vão ser sempre resistentes Vão Talvez o que Que eles vão entender melhor Eles vão entender Quando o bolso Né O bolso ficar vazio Né Quando uma situação Que faz com que A gente veja Que a mata atlântica Em mais de 100 mil hectares Foi devastada Com a vassoura de bruxa Né A questão de mais de 250 mil Postos de trabalho Que deixaram de existir Então às vezes Infelizmente Precisa-se chegar Numa situação De extremo Para poder Aqueles resistentes Que não Não conseguem perceber Vamos dizer assim O coletivo Né Ele possa então Vim A ter uma nova atitude Diante de uma realidade Então a gente tem que estar Sempre buscando Esse foco Dessas três áreas Para que a gente possa ter Essa Mudança De comportamento Como eu sempre falei Em legislação A gente também Então a instrução Normativa do Ministério Falando do Programa Nacional De Educação Sanitária Em Defesa Então a defesa A educação sanitária Ela tem que ser Trabalhada Né Em todas as suas instâncias E em todos Os seus programas De sanidade Tanto vegetal Como animal Temos sempre Temos sempre A base legal Então aí Os decretos As leis As portarias As resoluções De Mercosul Porque a gente Faz parte Do Ponte Sul Então tudo isso Tem que ser Levado em conta As ações Fitos sanitárias Aqui eu só estou dando Exemplo Da cicatoca negra Da cultura da banana Então fiscalizações Da emissão Do certificado Fitosanitário De origem Auditoria do sistema De mitigação De risco Cadastramento De propriedade Levantamento Fitosanitário Então tudo isso É ação Que é realizada Não só pela defesa E em algumas situações A própria extensão Mesmo ela faz Cadastramento De produtores Faz o levantamento Do perfil Dos produtores A parte de fiscalização De trânsito Que é tão importante Aqui focada em banana A questão das mudas Das caixarias Que são artigos Regulamentados As caixas plásticas Que tem que estar Higienizados Então tudo isso É trabalho De defesa A questão do Na defesa É sempre trabalhado Em projetos Então o projeto De prevenção Amorilíase Aqui é uma ação De defesa Que é levantamento De rotas A gente vai falar Adiante Disso aqui No projeto estadual De controle Das moscas Das frutas Só para vocês verem Além do controle Legislativo Se trabalha Monitoramento Através da legislação O controle cultural O controle químico O controle biológico Utiliza essas armadilhas Então tudo isso É utilizado Dentro do projeto Estadual De controle De mosca das frutas Então o manejo Integrado É um dos componentes Também da defesa E assim A extensão rural A assistência técnica É importantíssima Porque se não Existe Essas informações Para o produtor Da parte Do manejo Integrado Das pragas Então fica muito Difícil também Se fazer defesa E se ter produtos De qualidade Para que possam Chegar ao consumidor Final E até mesmo Para exportação Aí então A gente chega Na prevenção Amorilíase Nós temos Uma portaria 131 Isso aí tudo Eu disponibilizei Essas portarias Todas estão disponibilizadas Aí na plataforma Tá O que é importante Dessa portaria aqui É que Das 700 pragas Quarentenárias Ausentes Que ameaçam A agricultura No Brasil Se priorizou Eram 20 Então 20 pragas Foram No caso Priorizadas Através Desse 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 programa De análise De hierarquia De processos E participam Várias pessoas E elas vão No caso Dando notas De prioridade De acordo Com cada situação De cada praga E a Amorilíase Ela foi priorizada Entre as 20 e mais Tanto que aquele livro Que foi colocado Aí para vocês Na plataforma Que fala Das pragas priorizadas Um dos capítulos É o capítulo Da Amorilíase Do cacauê E isso aí Foi feito Para quê? Para justamente Você Como essas São as mais As pragas Que elas têm Que elas apresentam O maior impacto Econômico Social e ambiental No caso Para a agricultura Nacional Elas são Trabalhadas Em prioridade E aí E aí Então Trabalhando Sistema De vigilância De detecção E todos Os recursos Voltados Para essas Pragas Quarentenárias Ausentes Tá? Bom Nós temos Também Os planos Eles prevê Também Nesse Plano Nacional A gente Prevê Os planos Nacionais De prevenção Para cada Praga Para cada Praga Dessa Priorizada O amarelecimento Letal É uma A raça 4 Tropical Do fusário No caso Da banana É outra Praga Quarentenária Ausente Priorizada E existe O que? Diretrizes De procedimentos De educação Fitosanitária De capacitação Técnica E exercícios De emergência Simulados E também Outras ações De que São ações Preventivas Que são Realizadas Antes Da invasão E outras Que são No caso Trabalhadas Após invasão Que é justamente Para fazer A contenção A contingência Da praga Então a gente Tem ações Preventivas E ações Também De contingência E no caso Da monilias Nós temos A instrução Normativa 112 Então todas Essas ações Pré-invasão Ou seja Antes dela entrar Estão colocadas Lá Como também As ações De contingência Também estão Colocadas O que vai acontecer Depois Que confirma Se o foco De monilias Aí para a gente Trabalhar a prevenção A gente já mostrou Lá Lá Quando a gente Falou de monilias A gente tem O ciclo Da doença É importantíssimo A gente conhecer Esse ciclo Da doença Entender o porquê De cada fase E como a gente Pode intervir Saber que O melhor momento De intervenção É justamente Aqui Na mancha Necrótica Lembrar Que os sintomas Iniciais Eles são Semelhantes Tanto com Vassoura de bruxa E também Tem sintomas Que confundem Com podridão Parde em fruto Então é outra coisa Que a gente Tem que estar Sempre lembrando Nós vimos Aqui a questão Do que é realmente A praga Conhecemos Então a gente Passou Esse vídeo Para vocês Meu Deus do céu Consegui um ali Só para vocês Lembrarem Falamos do controle Nos países Onde ocorre Focando sempre No controle cultural Então a importância Do manejo integrado No método De controle cultural Então a gente Viu a importância De cada ponto Desse Quando a gente Focou lá A questão do controle Lembra que a gente Falou que a gente Precisa conhecer A epidemiologia Então tudo Que foi falado Naquela aula De monilíase Do cacauêra Justamente Para que a gente Possa agir Da forma correta No caso De uma suspeição De uma notificação E de uma confirmação De foco De monilíase Que é isso Justamente O que o ministério Está fazendo Lá em relação Aos focos Em Cruzeiro do Sul E Mansulim Tá Então é importante A gente ter O conhecimento Dessa Da praga Aqui no caso A gente está Focando No alerta Fitosanitário Que é o que a gente Está vivendo Agora Ok Dizer para vocês Que a gente Vem trabalhando A prevenção Da monilíase Na Bahia Desde 2007 Quando aconteceu Esse grande encontro Técnico Em Belém Do Pará E que a gente Começou a conhecer A biologia Da praga E sua epidemiologia Então a gente Vem desde Daquela época Tanto a ADAB Como o Ministério Da Agricultura A Supergência Federal Aqui na Bahia E também A CEPLAC A gente vem Trabalhando Passo a passo Essas questões De prevenção Da monilíase Foi por isso Que a ADAB Em 2008 Criou Esse projeto Fitosanitário De prevenção A monilíase E foi a primeira Agência no Brasil A trabalhar Com a praga Quarentenária ausente Porque essa praga Quarentenária ausente Não é competência Dos estados E sim Do Ministério Da Agricultura A gente tinha Esses eixos aí Levantamento De detecção Levantamento De rota de risco Capacitação técnica Educação sanitária E também A pesquisa Da CEPLAC Na época E continua ainda A CEPLAC Na frente Da pesquisa Em relação A monilíase E a cacauicultura Então tudo isso A gente vinha Desenvolvendo Desde 2008 Para cá Lógico que a gente Vem se adaptando As mudanças De legislação E a gente Está dentro Do que está Falando aí Essa IN112 De 2020 Tudo isso A gente Faz e desenvolve Por quê? Porque a gente Entende que a cacauicultura No nosso estado Ela é De grande importância Então são mais De 72.400 Propriedades Que estão aí Distribuídas Em mais de 100 municípios 80% Desses produtores Que cultivam Eles têm Menos de 10 hectares Nós já falamos aí Que 95% Do cacau Que é Moído No Brasil Produzido no Brasil É moído em Ilhéus Nós temos Hoje Nós somos produtores De marcas De chocolate Que são Reconhecidos Internacionalmente Nós temos na nossa região O turismo Voltado Justamente Para o cacau E o chocolate E aí um dado De que Para Em 2020 Tá Cada tonelada De amêndoa De cacau Que a gente Deixa de produzir São menos 2,2 postos De trabalho Tá São menos 3,4 bilhões Por ano De renda circulante E menos 296 milhões De impostos Diretos Tudo isso O fruto Da cacau E cultura Tá Então Se a gente Entender hoje Que a gente Tem aí Em 2020 111 mil toneladas Se a monilíase Entrar hoje Né E se a gente Se nós Não estivermos Preparados Para o enfrentamento Dessa praga Então Vamos dizer assim O desastre Econômico Vai ser muito grande Então Todo esse trabalho Que vem Desde 2008 Sendo realizado Em parceria Com diversas Outras instituições É nesse sentido Da gente Minimizar os impactos E a gente Continuar Produzindo Não só o cacau Mas também O chocolate Porque ele faz Toda a diferença E a gente Viu Que existe Já Países Que hoje Vivem E convivem Com a monilíase E também Com a vassoura E com a podridão Parda Então Está aí A comissão técnica De prevenção A monilíase Do cacaueiro No nosso estado Então Reúne todos Esses órgãos Cada um Na sua especificidade Além da DAB Do Ministério Da CEPLAC Nós temos A Secretaria De Agricultura Nós temos A Bahia Té O Inema A CAR O Instituto Biofábrica de Cacau As universidades Estaduais A UESC A Federal do Sul Da Bahia Temos também O Instituto Federal de Educação Do Ensino Técnico E temos a FAEB Através do Sistema Senar Também De capacitação Dos produtores E No caso Temos também O Ministério Público Que no caso Nos acompanha Em toda Essa jornada Desde 2008 A nossa legislação Fito sanitária Ela está posta A gente já falou Do plano Da 112 Da 131 Que é o programa Também Foi baixada Essa portaria 372 Para o estado Do Acre Porque ele é Considerado Uma área Sobquarentena Para a Monilíase E não pode sair No caso Nada de cacau De cupuaçu Do estado Do Acre Para outros estados No caso Dessa outra portaria Que decretou Estado de emergência No Acre Em Rondônia E no Amazonas Justamente Possibilitando A questão Da disponibilização De recursos E também De você fazer O registro Emergencial De produtos Que venham A combater Amonilíase Então Esse estado De emergência Ele Vamos dizer assim Facilita Esses processos Essa portaria Eu vou falar Um pouquinho Mais adiante Então Gente Prevenir É o nosso Melhor controle Tá E daí O porquê A justificativa Desse curso De formação Para que todos Nós sejamos Agentes De prevenção Isso vai fazer Toda a diferença Nesse processo Nesse processo Dessa doença Dessa praga Então Cada um de vocês É Vamos dizer assim Um parceiro Importantíssimo Na questão da prevenção Então Todo esse conhecimento Que vocês Estão adquirindo Aqui Que vocês Possam Ao terminar Esse curso Levar A cada instante E ter Não só Na nossa Pessoa Como também Na pessoa Do Zózimo A DAB E a SFA Entendeu Como Como Uma referência Para que vocês Possam estar Trazendo As inquietações De vocês Naquilo que vocês Identificarem A campo Tá Então A gente já sabe Como é que a munilisa Pode chegar aqui Na Bahia Através desses esporos Material vegetal Infectado Esse trânsito De Em bagagens A questão Da biosegurança Tudo isso Foi trabalhado E a gente tem Um trabalho De vigilância Ativa Em que os órgãos Oficiais de defesa Tanto a DAB Como o Ministério Da Agricultura Hoje a SFA Ela está em campo Visitando Essas áreas De produção De cacau Então Em toda a região Produtora Desde o Recon Até o Extremo Sul E também Nas áreas de expansão Que são esses Círculos aí Vermelhos Que vocês estão vendo Tá Então tem a presença Dos órgãos de defesa Fazendo os levantamentos De detecção Tá Nós vamos a campo Fazemos esses registros Conversamos com os produtores Temos formulários Que nós preenchemos E no caso Esse ano A DAB Até o mês Agora de outubro Nós já fizemos 814 levantamentos Em 100 municípios Tá Então a gente está Totalizando Finalizando agora No mês de dezembro Os últimos levantamentos Desse ano A gente tem uma meta De 1% Dessas 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 propriedades Então nós já conseguimos Bater essa meta E juntamente Com o Ministério Da Agricultura E com o trabalho De SOSM E toda a sua equipe Nós vamos chegar A mais de 1.000 1.200 propriedades Expecionadas De cacau Então é feito Todo esse trabalho De orientação Ao produtor A gente explica O que é O que não é Munilias E por que que não é Explica A questão Da prevenção Da biossegurança Então tudo isso É levado Para o produtor A questão também Dos frutos secos Mumificados No pé Vocês podem ver aí Que essa é uma Problemática Muito grande E é preciso Que vocês reforcem Isso na assistência Técnica Que esses frutos Eles têm que ser Baixados Eles não podem ser Deixados no pé De forma alguma A questão dos casqueiros Dentro das roças No pé Das plantas Sem nenhum Tipo de cobertura Pelo menos Cobrir com folhas Então assim Isso é muito importante Para que a gente Possa já ir treinando A questão Das práticas Que vão Desfavorecer A muniliase No nosso Estado Se ela vier Ocorrer Então a questão Da sombra Da pota Da drenagem Da questão Da adubação Então assim O trabalho de vocês É um trabalho Fundamental Para que Para que O produtor Ele esteja Preparado E assim Eu vejo que vocês Todos aqui Pela lista Que foi Passada Para a gente Que vocês São de territórios Importantes Onde nós temos A maior Concentração De plantios De cacau E assim Principalmente No litoral sul Vale do Jiquiriçá Médio Rio de Contas A gente tem Identificado Nos nossos levantamentos Um número Muito grande Ainda De propriedades Que estão Praticamente Abandonadas Semi-manejadas Ou então Simplesmente O pessoal Só faz colher Então assim É preciso buscar Junto Com os órgãos Políticas Públicas Para que a gente Possa reverter Essa situação Tá Então É fundamental O que está acontecendo Hoje E a gente agradece A Bahia Té Agradece A SFA Porque É um trabalho Muito importante Na prevenção E para toda Nossa região Nesse trabalho De levantamento A gente No caso A gente Deixa laudos De inspeção Com orientações Para os produtores Fazemos o registro De não termos Encontrado A amonilíase Tá Então A gente deixa Normalmente A gente deixa Essas orientações E o que fazer No caso De suspeita Então Isso é deixado Escrito Para o produtor Com o telefone Seja da DAB Da SFA É passado Para eles Para que eles possam No caso De suspeita Não retirar Material vegetal Isolar a área E avisar Imediatamente Ao pessoal Da defesa A DAB Ou a SFA A gente tem também Trabalhado com a tecnologia Inovação Através desses levantamentos Com drones Então a gente vem Testando isso Em áreas mais abertas Em que a gente pode Trabalhar com drone Fazemos também Levantamentos De rota de risco Tanto o Ministério Da Agricultura Como a DAB Então aí vocês podem ver Os corredores Fitos sanitários Que atravessam O estado Da Bahia Então esses de vermelho São as amenas de cacau Que são produzidas Na região norte Eles atravessam Todo o estado Até chegar O município de Ilhéus Em Cruzilhada A gente tem a entrada Da semente de pupunha Então esse é um trabalho Que a gente faz Em parceria Com o estado De Rondônia Tudo que chega No caso O pessoal Tem todo um trabalho Um cuidado Lá no estado De Rondônia E quando chega Aqui na Bahia Também é feito Um trabalho De fitossanidade Para prevenir A entrada Dessas sementes De pupunha Que não são as pedeiras Mas podem Constituir um artigo Regulamentado No caso Para a monilíase Para o Baixo Sul E aí Mucuri É justamente A linha de ônibus Que vem lá De Lima No Peru Passando pela Bolívia Mato Grosso Minas E aí chega aqui No Espírito Santo Em Niares Então tem sempre Essa linha Que o pessoal Do Espírito Santo Vem cuidando Os portos As linhas de ônibus Os aeroportos Tanto os internacionais Como os domésticos A gente vem Fazendo esses levantamentos De ano a ano Junto com essas instituições E para que a gente Possa ter o conhecimento De quem é que chega No nosso estado E como é que chega Do mesmo jeito As rodas do cacau Do chocolate Com a estrada Do chocolate E as agências De viagem Porque agora Acho que deve voltar A retomar novamente A chegada Dos transatlânticos Em Leus Tá Aí nós temos A educação sanitária E agora Em ação E a capacitação técnica Também em ação Então todo o trabalho Com produtores Com os estudantes Universitários Com os técnicos E também Com as escolas De ensino fundamental A gente faz A gente faz Esse trabalho Também De prevenção A monilíase Do cacauê Aqui do lado São os cursos De emergência Que ocorreram Em 2009 Na Bahia Em 2014 No Pará E em Rondonha Em 2018 A gente elaborou Um projeto educativo Sanitário Em que trabalha Esses quatro pontos Então aí você tem A questão da Prevenção A questão Do caso de suspeita A questão Da diferenciação De sintomas E o que é Monilíase Temos o nosso Público-alvo Engenheiros agrônomos Produtores Trabalhadores rurais Comércio Indústria Temos o nosso Resultado esperado Que é justamente A proatividade Desses atores Da cadeia Para poder Em relação A prevenção E a capacidade De identificação E de notificação Aos órgãos De defesa Propecuária Do estado É o que a gente espera Então aqui São alguns slides Mostrando alguns Trabalhos que a gente Vem realizando Ao longo desses anos Então seminários Materiais que foram Desenvolvidos Para o trabalho De educação Sanitária Encontros Também que foram Realizados Aqui mais fotos De seminários Que foram feitos Com técnicos Com produtores Estudantes Alertas Fitosanitários Que a gente faz Em relação A pragas De importância Econômica Região Regional Na região norte Que nós não temos Aqui Como é o caso Da broca do fruto Do cacau E o cupuaçu É a formação De multiplicadores E aí não só Dos estudantes Universitários E o pessoal Do IFE Baiano Mas também Das moageiras De cacau Nós temos também O pessoal Da iniciativa Privada O pessoal Os instrutores Do Senar Então todo mundo Aí a gente já Hoje são mais De 635 multiplicadores E esse momento Aqui Nós vamos No caso Vamos duplicar O número De 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 multiplicadores Justamente Com a capacitação Não só De vocês Aí da Bahia Até Mas também Com o pessoal Do Senar Tá Então o pessoal Todo vai ser Também Capacitado Como multiplicador Aí nós temos Pré-testes E pós-testes Que a gente Faz a avaliação Que foi aquele Aquele questionário Que a Dora Colocou lá Na inscrição Para vocês Responderem Aqui já são O trabalho Dos multiplicadores Em ação Nas empresas Nas empresas Privadas Então os Que foram treinados Com multiplicadores Já fazendo Treinamento Do pessoal Dos meeiros Dos parceiros Dos colaboradores Aqui Eu acho Isso aqui Bastante interessante Porque o pessoal Do IFBAiano Eles fizeram O curso De multiplicadores Ao saírem Do curso De técnica Agropecuária E quando eles Saíram Para estágio Eles aproveitaram Também E fizeram Esse mesmo Trabalho Junto com As crianças Aqui foi Na Maris Cacau Então esse Aluno Aqui Ele foi Ele fez o curso De capacitação De multiplicadores E aqui Então ele já Trabalhando Com as crianças Num evento Que foi A portas abertas De visitação Então E só Para a gente Finalizar A gente Vai focar Aqui Na Vamos dizer assim Nas medidas Preventivas Que isso Vocês tem que ter No dia a dia No falar E no conversar Com os produtores A questão Do material De propagação De cacau Cupuaçu É fundamental Só comprar mudas Arches De cacau E cupuaçu De viveiros registrados No Ministério da Agricultura Ou cadastrados Na DAB Então isso é importante Para que você tenha Sanidade E tenha Qualidade genética Com o foco De manguilíase O trânsito De vegetal De cacau E cupuaçu Ele no caso Mudou Ele não é mais Apenas um trânsito Livre Mas ele tem Uma legislação Que é essa portaria 043 Então Para você transitar Com mudas E semente No estado Tem que ter Nota fiscal E termo de conformidade Para você transitar Com fruto Ou com amêndoa Dentro do estado Você tem que ter Uma comprovação De origem Por quê? Porque hoje é proibido A entrada na Bahia De frutos Sementes Mudas Arches provenientes De áreas Com a ocorrência Da manguilíase Então o procedimento Em fiscalização De barreira Não tem como comprovar A origem Então Todo esse material É apreendido E destruído E no caso Das amêndoas De cacau Elas tem que ser Classificadas Como superior Tipo 1 Tipo 2 E em sacaria Nova Então Vamos dizer assim É outra Vamos dizer assim Outra condição Que vai modificar Também muito A questão Da cacauicultura Na nossa região Como um todo Por quê? Porque para você Transitar Com amêndoa Ela tem que estar Bem fermentada O que vai dar Uma classificação De um cacau superior Então Justamente Para que possa Inativar O O Esporio de Bonilíase Então É muito importante Essa questão Aí É uma coisa Que a gente Precisa começar A trabalhar É a questão De cacau Para países Para países Ou estados Onde ocorre Amonilíase Ao retornar Não pode trazer Nenhum tipo De material Vegetal Então Nada de fruto De cacau Fruto de cupuaçu Lembrem-se Que os primeiros Sintomas Eles são Idênticos Ao da Vassoura de bruxa Então A gente não pode Confiar nisso De que está limpo Esse fruto E lembre que a doença Também é tardia Então A gente não deve trazer E também No caso Nem de amêndoa Porque você não sabe Como foi fermentado E nem também De semente Pode ser trazida Em bagagem de mão A questão De quem visita Áreas de produção Não podem trazer Roupas Nem calçados Utilizados Nessas áreas De produção É preciso fazer No caso Todo um trabalho Quando eu estive No Peru Eu levei roupas Apropriadas Para usar Nas áreas de produção E lá deixei E os equipamentos Eles precisam Para retornar Precisam fazer Todo o trabalho De assepsia Na bagagem de mão Não deve vir Nenhum tipo De material vegetal E quando eu retornei Para cá No caso A minha região A região cacaueira Eu não entrei Numa roça de cacau E nem numa área De produção de pupuaçu Por pelo menos um mês Então a gente tem Todos esses cuidados O pessoal da DAB Que foi Para ajudar lá Na força tarefa No Acre Eles foram pessoas Que não estão Não residem Em áreas de produção De cacau Mas eles Assinaram Um termo de compromisso Falando dessa questão Das roupas Dos calçados Da assepsia Dos materiais E todos eles Não entraram Em nenhuma área De cacau Porque não é Na área produtora Mas eles poderiam Mas existem áreas No semiárido Que tem cacau Então eles não fizeram Nenhuma ação De cacau Ou de pupuaçu Por pelo menos um mês Quem recebe Visita também Então é preciso Também estar atento A essas questões De onde vem Qual é a atividade Profissional Desses visitantes Ter Vamos dizer assim Esse conhecimento prévio E orientar Quanto aos procedimentos De prevenção Da amonilíase Certo? Para que a gente Possa estar sempre Atento A essas Vamos dizer assim A esses possíveis Chegadas de pessoas Que vêm de outras regiões Trazendo material Vegetal E também Pessoas que Circularam Por áreas De produção De cacau Ou áreas De cacau Ou de pupuaçu Mesmo que Hospedeiros silvestres Mas que Circularam Por essas áreas E não tem Esses conhecimentos Dos procedimentos De prevenção Então tudo isso Está no protocolo De biossegurança Doméstica Amonilíase Do cacau Que também Está na plataforma E ao encontrar Frutos Com sintomas Suspeitos De amonilíase O que eu tenho Que fazer? Então está aí Colocado E eu vou pedir Que alguém Faça a leitura Desses quatro Itens Do que tem que fazer No caso De suspeita Um colega Pode ler Para a gente Por favor Bora gente Antes de enquanto Vocês vão ler Eu vou fazer Uma pergunta Rapidinha Que é a Catarina Catarina Quando você disse Que esteve lá Numa área No Peru Por exemplo Você voltou Ficou 40 dias Sem ir Numa área De cacaueiro A possibilidade De você contaminar Mesmo você chegou Deixou a roupa lá Tomou banho E 40 dias Pode ter Alguma coisa No seu corpo Que pode contaminar? Então Me perguntaram Várias vezes Isso Mas assim Vamos dizer assim Não tem aquele Aquela pessoa Que faz a prevenção A risca Que seguro Morreu de velho Não tem um ditado Que fala assim Então Quando a gente faz Deixa as roupas lá Mas assim O que eu quero Chamar a atenção É o seguinte Você vai Numa área Numa cidade Onde toda A área de produção Já tem moniliase Então quando você Tem a ocorrência De moniliase Lembra que são 7 bilhões De esporos Então esses 7 bilhões De esporos Em um fruto E o que acontece Esses esporos Eles estão no ar Então assim Você entra Lógico que a condição De você ter Uma concentração Maior de esporos Vai ser dentro Das áreas De produção De cacau Então as roupas Que você utilizou Você no caso Você deixa Num local Onde você esteve Mas a cidade Em si Tudo ali Tem esporos Tá E quando você viaja Mesmo fazendo Toda essa sepsia Quando você retorna É assim Nas primeiras semanas Eu creio Que um ou outro Isso é invisível Você não tem como ver Né Então assim Um ou outro Pode escapar Basta um sozinho Um esporozinho Pra poder Exatamente Então assim E a responsabilidade Dória É muito grande Aí ficou um pregadinho Lá no fio do cabelo Sei lá Ou lá na pontinha Da orelha Não Eu digo assim Nem tanto assim Que a gente já tomou banho Trocou de roupa Mas eu digo assim Dos equipamentos Que a gente utilizou Entendeu De mochila Que pode ter vindo Sabe Então assim Pode acontecer Então E a responsabilidade É muito grande Né A gente A gente Que viveu a vassoura de bruxa Aqui A gente sabe O que que foi Né Então O povo da Bahia É meio alarmista Mas não é não É por conta justamente Do que a gente já viveu E que a gente Tira de lição Né Pra outras situações Então eu quero ouvir Alguém Me falar E se ao encontrar Com suspeitos E o que faz Vamos lá Quem é que vai ler? Eu Adriana Tá baixinho Lê alto Quem é? Adriana Olha Adriana Fala perto do microfone aí Pode falar Não retire frutos Sementes Mudas Tem um título antes aí Tem um título antes Ah tá Ao entrar Ao encontrar Frutos Com sintomas Suspeitos de Monilíase Não retire frutos Sementes Mudas Astes Da propriedade Não postar Fotos Vídeos Nas redes sociais Não permita O trânsito De curiosos No local Avise imediatamente A ADAB A SFA Bahia Ou a CEPLAC Gente Então São essas quatro coisas Que tem que fazer Encontrou Algo suspeito Tem que chamar Tomar essas providências Tá E chamar imediatamente A ADAB Ou a SFA Ou a CEPLAC Isso é importantíssimo Essa questão das fotos E vídeos Em redes sociais Vocês não tem noção Do que que é Isso aí Tá Isso é que nem um vírus Que sai Se alastrando E que ninguém tem controle E quando vai ver Não é nada de Monilíase Eu vou só passar Pra vocês Aqui ao final Um vídeo Que foi postado No grupo E esse vídeo Ele se alastrou E foi aquela confusão E no final O colega Zosmo Vai dizer O que foi que ele encontrou Quando ele chegou lá Tá bom Então ó Juntos Vamos prevenir Para que essa praga Não chegue aqui Tá bom E a gente conta Com todo mundo Para que a gente possa Fazer essa prevenção Ok Vamos abrir aí Os áudios de vocês E vamos falar Todos juntos aí De uma só vez Vamos fazer uma bagunça Aqui organizada Todo mundo abre o áudio aí Então vamos lá Agora ouvir Todo mundo Bora Juntos Juntos Bora lá Gente Juntos Juntos Dona o coro aí Cadê o corão É melhor fazer um dois três aí Viu É na hora que a Catarina Vai dizer um dois três Quando ela fizer três Aí fugir Vamos lá Vamos lá Um dois três Juntos Juntos Vamos Vamos Pra você pedir Pra que a gente Pra que a gente Pra que a gente Não chegue aqui Não chegue aqui Isso Não chegue aqui Jamais Jamais Bem longe da Bahia Vamos Gente Vamos proteger Nosso cacau Pelo amor de Deus Precisa acabar o cacau Não é, Dora Nem me fale Pelo amor de Deus Deixa eu perguntar Rapidinho Posso fazer uma pergunta Rapidinho Pode Quem quer perguntar aí Pode Enquanto eu vejo aqui O negócio do vídeo Pode sim É, Rosiana Catarina Eu quero saber Se a DAB Disponibiliza Algum material Algum panfleto Pra quando a gente For fazer essa orientação Em campo Pra deixar com o agricultor Pra eles terem em mãos A imagem Pra eles Saberem diferenciar A praga Então A gente hoje Rosiane Rosiane A gente hoje O que que tá acontecendo A gente tá Os nossos materiais Acabaram todos Tá Todos que eu digo Materiais impressos Então Hoje O que que a gente tá fazendo Pra gente Enquanto não imprime Outros Tá A gente tá justamente É Passando isso Por Via WhatsApp E aí E aí Todo mundo da DAB Quando vai pra campo O pessoal da SFA Também Quando vai pra campo Leva isso no WhatsApp E vai passando os vídeos Tudo isso que a gente tá disponibilizando Na plataforma pra vocês A gente carrega tudo Cartilha Vídeo No caso O protocolo de biossegurança Até palestra também A gente tá disponibilizando tudo E levando todo mundo em WhatsApp Pra poder passar pros produtores Aí grande parte deles hoje Eles já tem o WhatsApp Lógico que nem todos Né Mas uma boa parte tem A gente pega o número do telefone deles E passa pra eles também Pra que eles possam ter Então a gente vem fazendo isso Até a gente conseguir Os materiais impressos Tá Porque realmente É uma É uma dificuldade Tá Mas assim Tendo A gente Disponibiliza Pra todo mundo Isso aí Não tem E a ideia de Dora Né De a gente fazer os carnes A gente vai trabalhar assim Nesses carnes Pra que a gente possa Passar pra vocês Tá bom? Tá bom Se tiver algum Se tiver o panfleto Que possa mandar pra mim O secretário falou pra mim Que imprime Que vai na gráfica E manda imprimir Pra eu fazer Essa atividade em campo Em algumas comunidades aqui Joia, Rosiane Vamos fazer o seguinte Você Por favor Você deixa o seu contato Lá no grupo Né E seu nome direitinho Porque aí A gente depois Vai providenciar O material em PDF Pra poder você Ter Pra poder mandar pra gráfica E fazer Entendeu? A sugestão Gente, olha só A gente manter Viu, Catarina O grupo do WhatsApp Gente Vamos manter por mais um tempinho Esse grupo Porque até terminar outro curso Ficar um tempinho Pra gente ir se comunicando Né, Catarina? Joia Olha só Vocês estão vendo aí Um vídeo? Tem Tá só a imagem Tá parado Tá Então eu vou Colocar agora Pra vocês Não tem som Ninguém fala nada Mas assim Deu pra vocês verem aí Um fruto de cacau Tá Com fungos Decompositores Essa parte aí Mais esverdeada A gente No caso Como o pessoal Aplica tricoderma Isso provavelmente É o tricoderma Fazendo o trabalho Dele aqui Com a vassoura Com a vassoura de bruxa Perceberam aí Né? Olhem bem Essa parte Vocês acham Que essa parte aí Tem alguma coisa Que tá soltando Do Se desprendendo Facilmente Facilmente Eu acredito que não Então Tá? Então isso É Como se diz É fruto Que já tava doente Provavelmente De podridão Parda Perdão Parda não Bassoura de bruxa E aí então Ele foi deixado No pé E aí os fungos Foram No caso Atuando Tá? E aí Essa parte verde Aqui ó Provavelmente É o tricoderma Agindo em campo Tá? Deixa eu Parar aqui Nesse caso aí É A gente pode fazer O processo De Bater no fruto Pra verificar O desprendimento Dos esporos Então Quem tá falando? Adriano Adriano Então Adriano Você percebe Que Observando ele Tem uma parte aí ó Tá vendo aí? Você tá vendo Que tem um furo? Provavelmente Essa podridão Também pode ser Que ocorreu no fruto Tem a ver Com esse furo Com essa perfuração Isso aí pode ter sido Pica-pau também Ou O periquito Não sei Depende da região Tá? Que faz esses furos E aí tem a entrada Também De furos Então A diferenciação Básica É que você Não vai ver Desprendimento E outra coisa Você pode ver Que não tem Ó Aquela camada Espeita Como a gente falou Aí principalmente Você percebe mesmo Ó Tem um som amarelado Tem Catarina Ele perguntou Adriano Se a gente Pode Chegar Ao ver Um fruto Assim Bater Pra poder ver Se solta os esporos Pra ver Se é É Eu sei Você Então Eu não Recomendaria Bater Mas se você Quiser Perceber Se é ou não Basta você Encostar seu dedo Que você vai ver Se vai soltar ou não Tá? Deixa eu só mostrar Isso Deixa eu mostrar Uma outra coisa Aqui pra vocês Espera aí Deixa eu voltar Aqui Que eu tenho que Que eu tenho que Colocar Deixa eu ver Que foi o que Me ensinaram Tá? Aqui é uma outra imagem Aliás Vou mostrar Esse daqui Tá? Esse daqui O que aconteceu Com o Zosmo Zosmo Chegou Conseguiu aí Nessa propriedade Tá? Aliás Perdão A gente tem que Parar de compartilhar Voltar de novo É assim Volta de novo Vai no filme Já tava aparecendo Catarina Já tava aparecendo? Tava Tava Já Então Zosmo Isso aqui Mandaram pra mim De noite Tá? E aí eu Imediatamente Bom dia Grupo do Cacau Mais É Eu encontrei aqui Na minha área Um cacau Com as características Meio estranhas Cacau Tá com Uma parte Marrom Aqui Como vocês Tão vendo aqui Ó Uma parte Marrom Mas também Tem uma parte Uma parte Branca Ó Tem um bocado De parte dele Que tá branca Aqui Como vocês Tão vendo Aqui Aqui Ó E diante Daquela Situação Aquela doença Que tá aparecendo Aí né Deus livre Que ela Teja na nossa Região Mas infelizmente É a doença Que tá por aí Pela Pela Pelo 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 mundo Aí eu resolvi Fazer um Videozinho Aqui Pra enviar Pra vocês Aí Pra vocês Analisar A situação E Vocês me dão Uma posição Referência Aqui Como vocês Tão vendo Aqui Ó Tem bem Parte dele Que tá Branca Aqui Ó Ó Marrom Tem parte Marrom E tem parte Branca Também Ó Como vocês Tão vendo Aí Ó Aqui Parte Branca E parte Marrom Aí eu resolvi Fazer um Video Se for Preciso Vocês Vocês me Orienta aí Se for Preciso Vocês Me Me falam Eu tiro Boto Dentro Do saco Eu nem toquei Nele Né Nem vou Tocar nele Ainda Aqui Aí vocês Me falam E Boto Dentro De um Saco Coloco Ele Revesto Ele Dentro De um Saco E Levo Aí Pra Vocês Analisar Se Vocês Achar Que é Melhor Vocês Analisar De Perto Né Mas Tá Aqui A Situação Tá Ok Obrigado Espero a posição De Tava Tava Lá Pro Tocantins E Divisa Da Bahia Com Goiás E Tocantins E aí Zosmo Começou A Fazer Investigação Zosmo Você Pode Continuar Por favor E Dizer O que Aconteceu Tranquilo Veja bem Esse fruto Se a gente Observar Bem Ele Tá Parecidíssimo Que Você Apresentou Anteriormente Esse pó Vamos dizer Assim Branco São Fungos Decompositores Secundários Nesse fruto Pelo outro lado Tem um furo O pica-pau Fez Esse furo E se a gente Observar Muito mais De perto Esse fruto A gente Vai ver Que tem Antraquinose No fruto Qual foi O grande Erro Do produtor Se ele Pegasse Esse Vídeo Encaminhasse Para você Catarina Ou para Qualquer Um técnico Nosso Sem Colocar No grupo Cacau Mais Até que Não teria Muitos Problemas Mas Foi o que Ele fez Ele pegou Jogou No grupo E isso Aí criou Um pânico O grupo Do Cacau Mais E aí Alastrou Pela região Dizendo que Era Monilisa E nos deu Um trabalho Começou Em Tacaré Depois Foi para Ataca Depois Foi em Grapeuna Até quando Nós descobrimos Isso Na segunda Feira Tivemos Na propriedade E verificamos Juntamente Com o produtor E os Colegas Da Secretaria De Agricultura Do município De Grapeuna Que não tem Nada A ver Com Monilisa E aquilo Que a gente Sempre diz Olha E você Tocou Num aspecto Aí Interessante Para nós É muito mais fácil Para mim Para você Hoje É muito mais fácil Que a gente Já vem Lidando Com Essa Formação De Multiplicadores Vem já Com esses Cursos E palestra Não é De agora Mas Observem Bem Que não tem Uma camada Esponjosa Como Amonilisa E deixa É uma coisa Mais aderida Ao fruto Se você Passar o dedo Não vai Soltar Facilmente Se você Batendo Esse fruto Também Não solta Então Para nós É muito mais fácil Para vocês Que estão Começando A verificar Toda essa Problemática Agora O que É que a gente Diz Tem dúvida Comunica A DAB Comunica SFA Porque imediatamente A gente tem que Verificar isso Logo Para ver se Realmente É ou não Porque o diagnóstico Somos nós Que vamos fazer Agora quem vai descobrir Isso aí Não somos nós Eventualmente Poderá sim Ser Se a gente Estiver fazendo Um monitoramento Um levantamento Da propriedade Mas é o produtor Principalmente O pequeno produtor Que está no dia a dia Dentro da sua propriedade Os belheiros E os pequenos Os operários Então a gente Precisa Treinar essa turma Precisa educar Essa turma E mostrar As consequências Que a Monilias Poderá ocorrer Dentro da nossa região Nós já tivemos Uma experiência enorme Com vassoura de bruxo E agora Se ela Adentrar Na nossa região A gente Vai ter Muito mais Facilidade De manuseá-la Porque o manejo É semelhante A de vassoura Com algumas Coisas que a gente Vai colocar A mais Mas também Os prejuízos Serão grandes Porque a maioria Das propriedades Principalmente Na região Tradicional De cacau Elas estão Semi-abandonadas Ou abandonadas Com tudo isso Que já foi mostrado Casqueiro Frutos mumificados Sombra em excesso Uma série De 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 Coisas que a gente Vê Da propriedade Que não deveria Estar acontecendo Mas Fiquem atentos Vocês daqui Para frente A gente coloca Mais uma vez Serão responsáveis Juntamente Conosco Para que a gente Possa Levar essas Informações Dessas informações A sociedade Não através De pânico Mas sim Através De conscientização De educação Sanitária Então é isso Que a gente pede A cada um De vocês Porque daqui Para frente Vocês agora Não serão os mesmos Quando adentrar Essa sala Vocês Já tem vários Conhecimentos Da praga Monilíase Para que a gente Possa realmente Conduzir da melhor Maneira E conviver No dia que ela Chegar aqui Na nossa região Ok? Querem mais um Vídeo? E afinal de contas Que praga é essa? Ali são fungos Decompositores E Associado A esses fungos Nós temos A traquinose No fruto Que é uma outra Praga É uma outra Doença Praga Doença Que está ali E para completar Ainda teve A penetração Do bico Do pica-pau Furou E aí pronto É uma porta aberta Para que esses fungos Realmente Eles penetrem E venham a fazer Estrago em frutos E na região Nossa aqui Isso é comum O pica-pau Está aí O periquita A jandaia Furando E abrindo Janelas E portas Para penetração De outros fungos E além disso Esse pica-pau Também Ele vai pra outra Planta E leva No bico Sim Leva Por exemplo Por felicidade Nossa Ele não faz isso Como acontece Com o mal de facão Com aquele tipo De tesourinho Que nós mostramos lá O xileboros Ele não faz O xilosandos Ele não faz Porque já pensou Se o pica-pau Furasse esse fruto Ele estivesse com A não ser Antraquinose Aí sim Aí ele pega Se ele for Pra outra É fruto Aí ele vai levando A natureza Também requer Na alimentação Do bicho E não tem como A gente fazer Aí paciência Dora E os demais Colegas É que a gente Tem que conviver Com essa situação Nós não queremos É conviver Com uma nilíase Pelo amor de Deus Nesse momento No dia que ela chegar E é outra situação É tanto que A gente tem discutido Muito aí com Catarina E outros colegas No sentido De como a gente Conviver com a chegada Da monilíase Aqui na nossa região Não fazer o que foi feito Com o vassouro de bruxa Porque a gente viu E se tentou Mas não deu certo Ok? Zózio E o pessoal Eu sei que já está Fora da hora Mas eu só quero mostrar Só mais um vídeo Para vocês Tá? Lembre-se Que você ainda tem Que colocar Viu? Viu Catarina? É só Estou terminando É só mostrar A monilíase Aqui para vocês Que aí estão batendo Né? Vai lá Aí ó É completamente Quando vocês passam A mão Naquele Naquele outro Fruto Que é só O fruto Decompositor Não solta E é só Como o Zózio Falou A gente tem Uma camada Bem mais espessa Bem mais consistente Parece que o fruto Está assim Coberto Por uma camada E parece que ele Está congelado Como se pegasse Um fruto E botasse No congelador No caso Aí o mais picado Seria Estacar primeiro Para depois Foi? No caso Aí eu acho Que deveria primeiro Ter estacado Para depois bater Não, mas assim Não deve bater não Aqui é só Também de forma Didática Para vocês perceberem Tá? Gente, olha só Eu quero Assim Agradecer a vocês Até o momento A atenção de todos Que vocês estão aí Prestando atenção Participando E a gente fica feliz Com isso Com essa turma É uma turma Que você vê Que realmente Se interessa Interage E pensa Reflete nas situações Nós vamos nos preparar Para a próxima aula A próxima aula Vai ser quinta-feira Quatro horas da tarde Nós vamos dividir Em quatro grupos Tá? Cada grupo Vai receber A mesma temática Para poder apresentar A temática Que vocês vão apresentar É o que vocês ouviram Nessas três aulas Então vai ser Sobre a monilíase A prevenção E a vigilância Tá? Então vocês vão trabalhar Os materiais Que foram apresentados Nós vamos acabar De colocar Essas palestras Que está faltando ainda A primeira palestra É o nome da gente Colocar aí na plataforma Para poder vocês Trabalharem E vocês vão preparar Uma apresentação De vinte minutos Onde cada E vocês vão dividir Essa apresentação Com todos os membros Do grupo Nós temos duas horas De aula Então cada um Então cada um vai ter Cada grupo vai ter Trinta minutos Entre apresentação Perguntas e respostas Né? E a gente vai fechar O curso Né? Com essas apresentações De vocês Tá? Então cada São quatro grupos Vão ser três grupos Com oito pessoas E um grupo Com nove Nós pegamos A última lista De presença Da semana passada Né? Quando a Zosmo Ministrou aula E aí nós dividimos Vocês Nesses grupos Tá bom? E a gente vai colocar Essa relação No grupo Tá todo mundo Do grupo Né? De WhatsApp Então a gente vai colocar Quem são as pessoas Em cada Lá no grupo Do WhatsApp Os quatro grupos E agora O que que vai ter De diferente Né? Já que a temática Vai ser a mesma Tá? E vocês no caso Vão ter Cada um vai poder Falar um pouco Vai ser O público-alvo Tá? Então o grupo um Ele vai No caso Fazer essa apresentação Para os agricultores Agricultoras familiares Tá? O grupo dois Ele vai fazer A apresentação É Para um Um grupo De grandes produtores Ou produtoras Tá? Nós tivemos Hoje uma premiação Né? Do cacau aí Do melhor cacau do Brasil Na 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 categoria Varietal Foi uma produtora Tá? No grupo três Ele vai fazer A apresentação Dele Para produtores Ou produtoras De chocolate Chocolate De qualidade De caçã geográfica E o grupo quatro Ele vai fazer A apresentação Para pequenos Produtores Ou produtoras Tá bom? Então a gente vai Colocar aí Quem é Cada participante De cada grupo Através do WhatsApp Vocês vão poder Se comunicar E no caso Se reunir Antes da Na Quinta-feira Tá? E como a gente Já vinha Conversando Aqui no grupo A A sala De aula Ela vai Ficar aberta Acho que Meia hora Antes É isso Laiana? Isso Ela que estava Falando Né? A gente Pode abrir A sala Sim A gente pode Abrir Meia hora Antes A gente pode Abrir Meia hora Antes Riveli Vai Não é isso A gente pode Combinar De abrir Meia hora Antes E aí se Precisar Dividir Os grupos Eu já deixo Configurado Aqui Que aí Conectou Nessa sala E depois Encaminha Para os Outros Links De cada Grupo Se for Preciso Mas aí Meia hora Antes Já vai Estar Aberto Certo Mas a Preparação É antes É antes É antes Da próxima A aula É isso? Hã? Na preparação Que eles vão Fazer O grupo Vai fazer É antes Da próxima A aula Não é isso? A próxima A aula É isso aí É a apresentação Eles passarão a ser Os artistas É os professores É os professores Já falou O que a gente tem Que falar Rivele já pode Receber Os grupos Já que vocês Vão tirar Os grupos Da lista Já passa Para Rivele Os grupos Para que ele Já possa Já estar encaminhando O link De cada grupo Para cada um Não Entendo O que a gente Conversou Mais cedo Foi o seguinte Se os grupos Entre hoje E amanhã Eu sugeri Que cada grupo Se reúna De maneira Independente Por que isso? Porque se eu Gero link Eu tenho Que estar Na reunião E aí Vai complicar Os meus horários Porque eu não sei Que horários Vocês vão se reunir Essa estratégia De abrir a sala Meia hora antes Na quinta-feira É para um último ajuste Para testar as coisas E aí a gente pode Dentro dessa Porque o WebEx Tem um recurso Que dentro dele Aqui eu consigo Dividir em grupos Essa mesma sala Certo? Mas assim Se vocês forem Precisar antes Aí eu sugiro Que cada grupo Se organize E pode gerar O link individual De vocês aí Pelo Google Meet Ou qualquer outro aplicativo Porque como o horário Vai ser mais flexível Pode ser que eu Seja um horário Que eu não consiga E assim Se eu gero link Eu tenho que abrir Eu tenho que pelo menos Parar um pouquinho Para abrir a sala Para vocês Entendeu? Se eu gerar aqui Pelo WebEx Ou por qualquer outro aplicativo Então nesse caso aí E vocês se reunindo amanhã Eu acho que cada grupo aí Pode se organizar E utilizar Outros aplicativos Para gerarem Essas salas Para a gente Não sei Se não tiver jeito Eu posso tentar Me organizar aqui Mas é porque Seriam quatro grupos E aí eu não sei Como é que vai ficar Essa divisão De horário de vocês Tá A gente que está No dia a dia Lá no CETAF Trabalhando A gente tem um horário Um pouco corrido E para dar tempo De poder reunir Com a turma Eu vou ter que Me ausentar do CETAF Para que a gente possa Estar preparando isso Mas tá Então No caso A gente vai ficar Sabendo dos grupos Ainda hoje Sim Vou colocar Para todo mundo Vou colocar daqui a pouco No grupo No grupo de WhatsApp Todos os grupos Os quatro grupos O grupo E o tema também Vou colocar um roteirinho De apresentação Para vocês Para poder facilitar Também essa organização De vocês Uma sugestão Gente É para vocês Usarem o Google Meet O Google Meet É muito fácil De usar Vocês Quem tem E-mail No Gmail Do lado esquerdo Tem lá Reunião Reunião nova Parece que é assim Nova reunião Quando você clica Em cima Aí ele abre a janelinha E diz assim Aí coloca o link Você só faz copiar o link E mandar para as pessoas Que vocês quiserem Agora Quem abrir Quem pedir o link Tem que abrir a sala Primeiro Para as outras pessoas Entrarem Então É muito fácil Depois Se vocês quiserem Como é que a gente orienta Vocês podem abrir grupos Para estudar Para conversar E no dia Meia hora antes Aí Rivele Vai abrir a sala E pode distribuir Vocês nos grupos Para vocês Poderem conversar Nos últimos acertos Né? Odete está falando Aqui no grupo do Zap Que o tempo Ficou muito curto Para se reunirem Para vocês Se organizarem Acho que de hoje Para quinta Mas eu acredito Que pode também Cada um Estudar Seu tema Né? E se não conseguir Se reunir antes Na própria Na própria quinta-feira Trinta minutos antes Quando Entra Entra todo mundo Por esse link mesmo E aí Rivele vai Gera um link Um link Por turma Por grupos Os grupos vão Fica meia hora acertando Ah eu falo tal coisa Você fala tal coisa E volta para cá Entendeu? Todo mundo estuda Estuda tudo Do seu tema E depois volta E só no dia mesmo Na apresentação Alinha um pouquinho Porque todo mundo Tem que falar E apresenta É Uma outra sugestão Não sei se é o caso Aqui Catarina A gente poderia ver Dentro de cada grupo É Uma pessoa do grupo Ficaria encarregada De buscar o link Porque só são Quatro pessoas Então tipo assim No grupo um Tem sei lá Oito pessoas Das oito pessoas Quem ficaria encarregado De fazer o link E combinar o horário De se encontrar Entendeu? Porque aí Dentro de oito pessoas E se no grupo Não tiver ninguém Que consiga o link Faz contato com a gente Que a gente dá um jeito De fazer o link No dia e horário Que vocês marcarem Ok? Catarina Estou vendo muito Todo mundo Muito calado Muito preocupado Você avisou Que são 20 minutos Para cada grupo? Avisei Vou colocar tudo isso Osóson Vou reforçar tudo isso O tempo de apresentação De perguntas E respostas A temática Cada grupo Os componentes De cada grupo E também Vou fazer uma sequência Para poder Ficar mais fácil Vocês estudarem Os temas Da apresentação E aí então Vocês Até dividirem Entre vocês mesmos Tá? Me permita só um pouquinho Mais Catarina Por gentileza Veja bem A Laiana Hoje Amanhã Seja curto Mas nós estamos Trabalhando Em cima De um problema Emergencial Veja Se chegar Monilíase Aqui Nós temos Que trabalhar De manhã Medir A noite Virar noite Para que a gente Possa Dentro dessa emergência Fazer o máximo Possível Para tentar Reorganizar A região E a gente E ter sucesso Então o tempo Não é curto A gente tem que pensar Nesse aspecto O curso é Multiplicadores Da praga Monilíase Do cacauêro E dentro de multiplicadores Está a emergência E que a gente Tem que estar atento Para isso Então eu vejo Me perdoe Mas o tempo Não é curto A gente tem que pensar Dessa forma Poxa A Vina aí Chegou Como fazer O que é que precisa Então Aí O grupo tem São quatro grupos Se reunirem Através do whatsapp Seja lá como for Se organizarem Para fazer a apresentação Na quinta-feira Correto Professor Não fui eu não Eu só li Você Com o grupo Você Apenas transmitiu O que o grupo Falou Alguém do grupo Falou Não foi você não Uma outra dúvida É que estão Perguntando aqui Se é para usar A apresentação Em powerpoint Sim De preferência Não é? É Gente Olha só Lembre o seguinte Vocês agora Vão ser os atores É como se vocês Fossem convocados Ou vocês fossem Convidados A fazer uma reunião Pense em uma roda De conversa Pense em uma reunião Com os produtores Que vocês fazem Entendeu? Todo mundo aqui Trabalha com a parte De assistência técnica E aí Com a extensão rural Então Pensem no público De vocês Tá? Eu sei que alguns Vão ficar aí Com um grupo Com um Um grupo De produtores Um pouco diferente Do que vocês trabalham Mas imagine Se vocês Chegarem na propriedade Tiver que conversar Com esse pessoal Ou então Marcar uma reunião Com o pessoal Numa comunidade rural Então A gente precisa Estar preparado Para isso Tá? A gente vai fazer Não só a identificação Dos riscos Né? E como também A intervenção correta Mas a gente também Como multiplicador Nós temos que levar A informação Né? Temos que levar O conhecimento Temos que No caso Sensibilizar O produtor Em relação Às práticas corretas Tudo que a gente Falou aqui De prevenção Né? O que a gente Falou de biossegurança O que a gente Falou aqui No caso De suspeito O que fazer Né? Como identificar O que é a monilíase Né? Quais são os sintomas Né? Qual o momento certo Da gente atuar Para que ela não venha Ser um problema Constituir um problema maior Né? Como fazer A questão da importância Da poda Dos tratos culturais Da adequação De sombra Então Esse é o momento De a gente Falar para o produtor Tá? E aí O que vocês Vão trazer Nessa apresentação Né? De quinta-feira É justamente O que vocês Aprenderam Agora só que Para o produtor Né? E vocês Podem usar Vamos dizer assim A metodologia Ou o meio Pedagógico Que vocês Entenderem Que seja o melhor Se for Apresentação De pão e fonte Vocês No caso Fazem Se vocês Quiserem Não tem como A gente fazer A encenação Porque cada um Tá no seu Espaço No seu vídeo Mas se vocês Tiverem outras Vamos dizer assim Outras formas Também de apresentar Então fiquem A vontade Aqui agora Vamos dizer assim Aquilo que a gente Falou Usar Linguagem correta Para atingir O público Algo que nos Foi dado E o importante Disso tudo Né Catarina É que Assim Não precisa se Preocupar E se eu Errar Porque Pode errar Aqui agora Porque a gente Vai ter pessoas Que vão estar Ajudando vocês A corrigirem Né? Então se de repente Vocês falarem alguma coisa Que não é muito adequada Aí vai estar aqui Catarina e Zózimo Para dar algum toque Ó Não é bom Fazer isso Ou então Vai estar aqui Valorizando Cada atitude de vocês Eu acho que isso É muito importante Né? É só o conhecimento Isso A Odete está aqui Ela participou Ela falou Acho que no início Ela disse que ela Tinha ido lá Na Força Tarefa Então eu tenho certeza Que ela deve ter Trabalhado essa questão De como chegar Na casa das pessoas E dizer Do trabalho Da necessidade De fazer o controle Então tudo isso São situações Que se apresentam E que a gente precisa Buscar a melhor forma De fazer Então o momento É agora Para a gente treinar A gente treinar A fala De como leva A informação De como faz Entendeu? Então eu creio Que esse é o momento É que não tem que ter medo De errar não A gente tem que buscar Aprender E fazer da melhor Forma possível A gente também erra Gente Não estou pensando Que a gente Aceita Para nem você Todo dia não Ninguém aqui É perfeito não A gente só tem que perder Esse medo De errar Porque eu posso Fazer errado Porque eu posso Não sair Nada disso A gente tem mais É que tentar E treinar isso Com certeza Faz alguma coisa Tudo certo Gente Todo mundo Ficou em silêncio Falem alguma coisa Aí por favor Falem aí Eu tenho Uma curiosidade Oi Adriana Com relação A monilíase O fungo Os esporos dele São facilmente Desprendidos Do fruto No caso De um fruto Que está Em um ponto Da planta E Que está Com pouca Pouca Folha E aí vem Uma chuva forte Esses esporos Seriam totalmente Lavados Ou alguma coisa Ainda ficaria Olha só Eu não tive Essa experiência Da chuva Quem teve Essa experiência De chuva E vê os frutos Todos lavados Foi a colega Sueli E ela colocou Isso para mim De uma forma Bem Ela ficou Bastante surpresa Porque como ele Desprende facilmente Da superfície Do fruto Aí ela falou Quando choveu Quando choveu Aqueles frutos Aqueles frutos Que a gente Passou No dia anterior Com a chuva Lavou tudo Então eles Ficaram lavados Mas assim Você ainda consegue Ver aquela parte Da mancha Necrótica Ainda ver A parte do Micélio Crescendo Você não vê Naquele momento Em si O esporo Se desprendendo Então Tanto que O pessoal Sugere Que as Retiradas De fruto Elas sejam Feitas Na parte Da manhã Por que Na parte Da manhã Porque você Tem um ovário O ovário Ele ainda fica Aquela coisa Mais úmida Então Aí você Não tem Aquela Aquela Poverulência Aquela Coisa De você Pegar E ter Aquela nuvem Desprendendo Então Aí eles Recomendam Isso Então Ela disse Que lavou Realmente Agora Se ficou Se não Ficou Nenhum esporo Aí eu não sei Por que Eu não tive A oportunidade De ver Mas ela falou Que os frutos Ficaram Todos lavados É como se Passou Um jato A água Foi Escorreu Aquilo tudo E os esporos Foram Na água Da chuva Ok Obrigada Pronto Gente Mais alguma Questão Aí Mais alguma Pergunta Mais alguma Dúvida Hoje Vai ser Aquele dia Das 24 horas Aí Viu Do plantão Gente Então Assim Se não Houver Mais dúvida O que Vocês Tiverem De dúvida Podem Colocar Lá No grupo Podem Se manifestar Podem Perguntar Que a gente Vai Responder Na medida Que a gente For vendo Tá bom Vocês Não estão Sozinhos Ok Um beijo Para vocês Deus abençoe Até quinta-feira Tá bom Um abraço Tchau Tchau Boa noite Boa noite Bom descanso Para cada um Boa noite Até quinta-feira Gente Bom trabalho Para vocês Estou aqui Tocendo Para vocês Um trabalho Legal Que vocês Vão fazer Então Agradecendo Catarina Pessoal do apoio Um beijo grande Para vocês Viu gente Tudo de bom Até quinta Até quinta-feira Até quinta Tchau